da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as condições de trabalho e a carreira dos auxiliares de serviços da educação básica. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós convidamos para compor a nossa mesa de trabalho... Está bem. Nós vamos compor a nossa mesa. Nós convidamos a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado da Educação. Convidamos as três secretarias para estarem conosco. Uma secretaria que é a de educação já está conosco, assim que o representante for buscar um documento retornar, nós vamos convidá-lo para compor a mesa. Mas, enquanto isso, então, queria convidar para compor a mesa Denise de Paulo Romano, que é coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nós vamos fazer uma dinâmica que... Eu sei que aqui tem pessoas de todas as regiões do Estado que foram organizadas num dia estadual de paralisação das auxiliares de serviço, que foi muito pedagógico para as pessoas enxergarem a necessidade, a importância das ASBs. Às vezes, é na nossa ausência que as pessoas entendem a nossa importância. Então, quero parabenizar a mobilização. E nós, então, vamos compor essa mesa com representantes das regiões de auxiliares de serviço da educação básica, para que a gente possa ter uma mesa bastante representativa. Porque o objetivo dessa audiência é, acima de tudo, que vocês falem que a gente contribua para que todo mundo enxergue as auxiliares de serviço e, assim, a gente pressione o governo do Estado a fazer as mudanças necessárias, porque a situação é muito grave, muito vergonhosa. Então, vou convidar aqui as pessoas de cada região. Do norte, quero chamar o Geraldo da Costa da Silva, é auxiliar de serviço da educação básica da Escola Estadual, professora Dulce Sarmento. Cadê o Gera? Bem-vindo, Gera. Da região Calcária, Vanderlúcio Conceição Barbosa, auxiliar de serviço da educação básica da Escola Estadual Bernardo Valadares de Vasconcelos, Sete Lagoas. Bem-vindo, Vanderlúcio. Cadê o Vanderlúcio? Ele está lá? Do outro lado. Pode vir por aqui, Vanderlúcio. O pessoal que está aqui da Assembleia vai organizar para você passar. Convidar também, agora, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, a Alessandra Pereira Viana, auxiliar de serviço da educação básica da Escola Estadual Vera Maria Rezende, em Betim. Cadê a Alessandra? Alessandra, está aqui? Está aqui, está vindo. Ok. Por favor. Tem que deixar o Vanderlúcio passar. Lá da região do Triângulo Mineiro vem a Ana Lúcia de Paula Maciel. Cadê a Ana Lúcia? Ana Lúcia, qual que é a escola? Qual que é a cidade, Ana Lúcia? Dilberlândia. Ana Lúcia, é Dilberlândia. Lá do Rio Doce, vem auxiliar de serviços que é da Escola Estadual Israel Pinheiro, Maria Aparecida, de Governador Valadares. Cadê a Maria Aparecida? Está passando aqui também. Ok. Lá da Zona da Mata, vem a Rosimar Celestino. Qual é a cidade, Rosimar? Qual a cidade? De Leopoldina. De Leopoldina. Aqui de Belo Horizonte, a Emília Gorete Ferreira. Cadê a Emília? Tudo bem. Essa ainda está boa, não? Agora o meu também está bom. Também aqui de Belo Horizonte, Nayara Neres Dias. Cadê a Nayara? É da região... Ah, está. Perdão, gente, a Nayara não é de Belo Horizonte, não. Qual que é a cidade? Cadê a Nayara? Nossa, eu te transportei para Belo Horizonte. A Nayara Neres é lá de Chapada Gaúcha, gente. Agora, sim, de Belo Horizonte, também a Ângela Cristina Vitor. Cadê a Ângela? Do Sul, a Sueli dos Santos Marques. Não é do Sul, não? Estou errando a geografia aqui, eu faltei. De onde é? É porque na distribuição geográfica do Sindhute é Sul. Mas a Sueli é de Passos. Bem-vinda, Sueli. A gente faz uma distribuição geográfica mais simples na organização do Sindhute. Todas as regiões estão aqui, gente? Não? Cadê, gente? Vai vir ninguém do Jequitinhonha? Ah, lá. Ah, então aí, alguém organiza para mim para ver um representante do Jequitinhonha. Faltou o Jequitinhonha aqui, que, inclusive, tem uma feira maravilhosa na UFMZ, todo o artesanato do Jequitinhonha, até sexto ou sábado. Do Centro-Oeste também? Não está faltando alguém? Estou caçando alguém. Alguém do Centro-Oeste também? Então, se tiver alguém do Jequitinhonha, alguém do Centro-Oeste, alguém organiza isso aí para a gente, para que todo mundo, todas as regiões estejam representadas. Assim que tiver o nomezinho, me passe aqui a mesa, está bem? Eu vou passar, antes das considerações dos nossos membros da comissão e também dos deputados que estão nos prestigiando, mas, antes, me permita convidar o Fernando. O Fernando Antônio França é assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o Igor Alvarenga, que é o secretário de Estado da Educação. Bem-vindo, Fernando, conosco. Bem, então, mesa composta, eu vou passar as considerações dos nossos deputados e deputadas e, na sequência, nós vamos ouvir aqui todos os nossos convidados e convidadas. Mas quero, antes, dizer dos problemas que estão acumulados e que motivaram que nós construíssemos essa audiência aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, participando do Dia Estadual de Luta das Auxiliares de Serviço, dessa paralisação estadual que vocês estão fazendo, que, até onde eu tenho acompanhado, está muito exitosa. É um dia que quem não enxergou as auxiliares e os auxiliares está vendo a importância hoje. Mas, para a imprensa que está nos acompanhando, para os deputados que nos acompanham pelas redes da Assembleia, nós temos questões muito graves que hoje acontecem e que precisamos de resposta do governo do Estado. Nós precisamos lembrar que nós somos mais de 35 mil auxiliares de serviço da educação básica em todo o Estado. Então, um número importante de profissionais que estão aí distribuídas nas escolas estaduais. E nós temos aqui algumas questões que nós queremos que o governo nos responda e resolva. A primeira questão é como o governo não reconhece a própria função do que faz um auxiliar de serviços na escola. Porque, no registro de cada trabalhador ASB junto ao INSS, o governo registrou os auxiliares de serviço como função de coletor de lixo domiciliar. As auxiliares de serviço não fazem essa função na escola. E nós temos questionado isso já tem um tempão e o governo não resolve isso. Faz diferença, sim, o registro do seu trabalho. O governo está dizendo aquilo que não é real em relação aos auxiliares de serviço. Nós recebemos cada vez mais demandas, como nós temos quase a totalidade das auxiliares de serviço contratadas temporariamente. Quer dizer que os auxiliares de serviço contribuem para o INSS. Mas, se alguém machucar o pé, se alguém precisar de uma licença médica, hoje não está conseguindo, como também não está conseguindo aposentar, porque o governo não está regular com o INSS. No registro da contribuição previdenciária, falta a contribuição, desde outubro do ano passado, do Estado repassando a contribuição que desconta do salário de todo mundo, todo mês, para o INSS. Hoje, as auxiliares de serviço têm negado direitos previdenciários. É outra situação gravíssima. Vamos continuar aqui. Em que, pese o nosso requerimento fala sobre as condições de trabalho e carreira, as auxiliares de serviço não têm carreira. E não só não têm carreira, porque estão todas contratadas temporariamente, mas também elas são contratadas pelo nível mais baixo da tabela de salário. Então, aqui nós podemos ter pessoas com nível médio completo, pessoas com nível superior completo, que serão contratadas pelo ensino fundamental incompleto. O Estado poderia proceder à contratação de acordo com a formação das auxiliares de serviço, mas faz a opção pelo salário mais baixo, que é o salário do ensino fundamental incompleto. É a tabela hoje das ASBs. Isso é gravíssimo, porque você não valoriza a formação dessa profissional e faz uma escolha por pagar sempre o salário mais baixo. A ausência de concurso público coloca todas as auxiliares de serviço sempre na instabilidade, em contratações temporárias e sem direito à carreira. Se nós tivéssemos uma política permanente de concurso, vocês conseguiriam fazer concurso, sendo nomeadas, e conseguiriam ter melhores condições, aí sim, de carreira, coisa hoje que é inexistente. Nós estamos enfrentando fechamento de postos de trabalho com as municipalizações. Nós temos alertado isso. Cada município que adere ao Mãos Dadas é auxiliar de serviços gerais desempregado, porque o posto de trabalho fecha na rede estadual e ele não abre automaticamente no município. Então, a municipalização, que é o Mãos Dadas desde 2021, tem gerado demissões de auxiliares de serviços da rede estadual. A gente sempre está aí, se debatendo com as possibilidades de terceirização, então, a gente está sempre vigilante. E, não mais importante, mas essencial, o salário na gente. Nós, desde o início do ano, cobramos do governo que ele não pratique salário menor do que o salário mínimo. E hoje o salário de um auxiliar de serviço da educação básica é menor do que o salário mínimo. E aí nós precisamos resolver isso, porque está uma vergonha. Agora, eu não consegui entender a matemática que o governo fez quando ele tentou substituir vocês hoje na escola, dando a ideia de pagar R$ 100,00. Foi isso mesmo? R$ 120,00. Até R$ 120,00. A gente chegou, a gente teve aí no mercado até R$ 120,00, mas não é para fazer toda a função, é para a questão da alimentação escolar. Aí o Estado paga R$ 120,00 para fazer a alimentação escolar hoje e a hora de trabalho de vocês, qual que é? R$ 6,90. Olha a contradição de alguém que quis remunerar uma pessoa para fazer a comida hoje na escola a R$ 120,00, mas paga vocês R$ 6,90. Só para fazer R$ 120,00 é só comida, não tem a limpeza envolvida. Então, é isso, a situação é muito grave, tem mais coisas acontecendo, por isso que é essa audiência, e nós precisamos mudar essa realidade. Por isso, a nossa audiência, para contribuir nesse processo de discussão e de melhoria das condições de trabalho, de vida e de respeito a vocês. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Vou passar as considerações dos nossos colegas parlamentares e, na sequência, de todo mundo que está aqui. Depois que nós ouvirmos a mesa, nós vamos combinar um tempo e, até esse tempo, nós vamos ouvir quem quiser falar. Está bem? Porque eu sei que vocês também têm atividade à tarde, não é isso? Então, nós vamos dividir aqui, vamos ouvir até o tempo que vocês puderem para vocês irem almoçar e para fazer a atividade de vocês no período da tarde. Mas esperamos sair daqui com encaminhamentos. Se não tiver encaminhamento, a gente sai daqui com mais disposição de fazer luta para melhorar a realidade. com a palavra para as suas considerações a deputada Lohana, que é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice-presidenta de onde? Da Cultura. Da Cultura e vice-presidenta da Comissão de Cultura. Bom dia, gente. Bom dia! Bom dia para todo mundo que é de luta e está aqui para dizer não ao comportamento desse governo. Presidenta e a todas e todos que estão aqui, eu peço desculpa pela minha voz, eu estou recuperando de um processo de gripe muito forte e eu quero só deixar um registro aqui, porque com certeza todas vocês, ou praticamente todas vocês, ouviram o áudio que a Beatriz se referiu quando ela falou da contratação por R$ 100 até R$ 120 de alguém para fazer uma comida hoje. Teve alguém que não ouviu? Eu não ouvi. Eu queria tocar o áudio aqui, Bia, porque eu acho importante registrar para a história, porque apesar de nós termos fé pública, você tem, eu tenho, todo mundo aqui tem, eu quero registrar para a história o que o governo de Minas, através dos seus representantes, nas superintendências, está disposto a desembolsar pelo dia de serviço, que como a Bia falou muito bem, de uma cozinheira, porque não é de alguém que vai limpar o banheiro, não é de alguém que vai fazer serviço de porteiro, igual vocês estão tendo que fazer, não é de alguém que vai acompanhar a entrada de menino. Então, vamos ouvir, só para ficar registrado na história, o que o governo Zema está disposto a desembolsar. É, só complementando, aí vocês irão pagar aquele dia trabalhado com o recurso da CX, tá? da manutenção e custeio. Então, se a pessoa cobrou R$ 100, no final do dia aí, do trabalho, faz essa transferência para a conta da pessoa, etc. Depois vai ser feita uma justificativa, tá? Vai ser apresentada ao colegiado. E eu vou passar essa orientação também pelo e-mail para vocês anexarem aí na justificativa para poder o colegiado estar aprovando. Tudo bem? E outro detalhe, aí para o ensino regular, vocês vão fazer uma daquelas preparações simplificadas, né? Biscoito, um toddy. Eu não sei, a Clarice passou aí para vocês a preparação do regular, parece que do grupo 5, né? E aí vocês verificam, tá? Imagina só se ao invés da comida gostosa que vocês servem todo dia para os meninos, fosse só fazer um biscoito e um toddy, hein, gente? Ia ser mole, né? Ia ser mole, né? Então, assim, como a Bia falou muito bem, a gente está aqui para escutar e para buscar encaminhamento junto ao governo. Faremos isso juntas aqui hoje. Eu espero que seja um dia muito produtivo e de muita luta, porque esse governador, que está com 300% de aumento, não pode permanecer ignorando vocês, não. Obrigada a todos. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra para as suas considerações. Para as suas considerações, deputado Leleco. Deputado Leleco, que é vice-líder do nosso bloco Democracia e Luta. Saudação de bom dia a todos os servidores e servidoras do Estado, portanto, servidores do público. Nós não somos servidores de Zema, ainda bem. Nós servimos ao povo. Eu coloquei a touca aqui, deputada Beatriz, presidente da Comissão de Educação, também a vice-presidente, que foi também secretária de Estado da Educação, Macaé, e a professora Lohana. Eu sou Leleco Pimentel, professor de História, mas fui auxiliar de serviços gerais na Escola Estadual de Ouro Preto Polivalente. Eu sei bem. Eu sei bem quais são as coisas que todos nós fazemos. Além das coisas que qualquer pessoa quiser saber, olha em casa, olha o que é manter uma casa limpa. Agora imagina uma casa muito maior, uma casa que recebe os filhos, professores, toda a comunidade escolar. Quem não tem respeito por uma escola, não há de ter respeito por nada. E Zema é esta pessoa, que nada respeita. Eu não vou dizer o óbvio. Quem aumenta o seu próprio salário em 300% e tem um servidor público com menos de um salário mínimo, no mínimo deve ser pensado que é filho de chocadeira. Não tem condições. Eu assino esse requerimento junto com as minhas amigas e companheiras que estão nessa mesa. E assino por uma razão. Tem um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu vou mudar o fim. Que eu direi, andando com quem eu ando, eu não posso fazer outra coisa se não defender os servidores e as servidoras. Agora, agora, que nós temos uma tarefa grande. Primeiro, a de ter o nosso direito trabalhista e o nosso salário reconhecidos para que a gente tenha dignidade, porque o trabalho é que nos dá dignidade. O segundo, é que nós temos que derrubar essa mentira que o Estado de Minas tem com o nome de governador, que diz que é eficiente, que colocou as contas em dia, quando nem a contribuição previdenciária e nem saber a função do auxiliar que serve nas escolas sabe. Força na luta e quem luta? Quem luta? Quem luta? Quem luta? Bom dia, é assim que a gente faz. Obrigada, deputado. Também agradecer a presença, estamos sendo honrados aqui com a presença do deputado Cássio Soares conosco. Muito obrigada, Cássio. Hoje, gente, quero chamar o Luiz Gonzaga, que é de Ubaporanga, que também vai compor aqui a mesa de trabalho com a gente. Cadê o Luiz? Está chegando. Está bem. Então, nós vamos, então, iniciar a escuta. O Cássio quer falar? Pode ficar bem. Nós vamos iniciar a nossa escuta. Podemos combinar aqui na mesa cinco minutos de fala para cada colega? Podemos? Daqui a pouco vai circular aqui uma folhinha que é de inscrição para a fala. E aí, quem quiser se inscrever, também se inscreve, colocando aí o nome, a escola e a cidade, que para a gente é importante. E a gente vai seguir aqui até o horário. Daqui a pouco eu combino o horário com vocês, que ainda está cedo, dá para a gente fazer bastante discussão aqui na audiência, não é? Então, vamos... Vamos começar com você, Gera? A minha folha, que eu não sei onde... Bom dia a todos. Bom dia, Bia. Bom dia, mesa. Bom dia, colegas, trabalhadores da educação. Vou fazer um relato rapidamente. Eu entrei na educação em 1990, antes de completar os 20 anos. Em 1996, o governador da época, Eduardo Azeredo, abriu as inscrições no Estado e o concurso não foi realizado e o dinheiro foi surrupiado de nós. Em 2000, o Itamar Franco também abriu um concurso público para auxiliar de serviço. E o A.S. Neves chegou e anulou o concurso. Aqueles que passaram no concurso, está aí hoje, quando tiram a licença, fica dois, três meses sem receber, porque demora a perícia do NSS. Infelizmente, isso tem acontecido na cidade de Montes Claros, onde o nosso amigo Haroldo tem dois meses de licença, ainda não recebeu nenhum centavo. Tem uma previsão de receber agora, na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E nós sempre estivemos na luta. E nós temos enfrentado a escola, muitas vezes, caindo os pedaços. Nós temos enfrentado a escola do Norte de Minas, com os alunos necessitando de alimento. E, muitas vezes, as panelas que são cozinhadas, muitas vezes, os calo em nossas mãos. Infelizmente, o governo vira as costas para esses trabalhadores. O governo nos chama de lixeiro e não nos paga o que deve. Este mesmo governo que nos obrigou a trabalhar na onda roxa para repor uma situação que ele nos proibiu de ir à escola. E muitos trabalhadores tiveram que trabalhar mais de oito horas por dia. Esses mesmos trabalhadores, além de estarem pagando a onda roxa, estavam pagando uma greve. Aqueles que participaram da greve, trabalhavam duas horas por dia e trabalhavam o sábado para pagar a greve. Isso que é o governo que diz ser bom. Isso é o governo que fala que é humilde. É o governo que paga em dias. É o governo que paga em dias, sim, gente, mas uma parte do nosso salário. O último governo nos deu 60% de reajuste. Esse governo, com cinco anos, deu 10%. Por isso, hoje, o nosso salário é menos que o salário mínimo. É hoje que muitas pessoas do Norte de Minas têm que andar muito a pé porque não têm condições de pagar uma condução para chegar à escola. Porque no Norte de Minas é só a cidade de Mons Claros que recebe um auxílio-transporte. E muitas vezes que eu moro na comunidade rural, eu vou a pé, ou eu vou a cavalo, ou eu vou de carona de moto com o filho, ou eu consigo comprar uma bicicleta e vou lá. Nós cobramos do governo que o governo faça cumprir a Constituição brasileira. Nós somos educadores, nós merecemos respeito e nós lutamos por concurso público. Há 33 anos, quando eu entrei no Estado, eu luto para o concurso público. Nesse período, eu graduei história e continuo na luta com os trabalhadores e trabalhadoras ASB. E cada vez mais, fortalecendo esse sindicato para continuar na luta, fortalecendo esses deputados que estão conosco na luta e estão buscando os nossos direitos. Um abraço a todos. Muito obrigada, Gera. Vou passar agora para o Vander Lúcio, Vander Lúcio, que é auxiliar de serviço da Escola Estadual Bernardo Valadares de Vasconcelos. O Gera é professor da Escola Estadual... Professor, desculpe, a ASB, porque alguém falou professor aqui do meu lado. ASB da Escola Estadual Professora Dulce Sarmento. E agora o Vander Lúcio é da Escola Estadual Bernardo Valadares de Vasconcelos. Gente, só antes, Vander Lúcio, me foi feito um pedido. No início, eu não quis atender porque fiquei com medo de parecer demagogia da minha parte, sabe? Mas eu entendi... Eu fiquei com medo de estar parecendo demagoga, mas eu entendi que se tornou um símbolo do dia de hoje, que é a toquinha. Então, eu entendi que não seria demagogia da minha parte colocá-la. Então, eu estou explicando o que eu vou colocar para ficar aí com o símbolo do dia. Então, eu vou passar para o Vander Lúcio. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar essa mesa na pessoa da professora Beatriz, a nossa guerreira representante. E não posso deixar de ser solidário a ela quanto ao machismo que ela enfrenta nessa casa. A gente precisa deixar claro que, para nos defender aqui, ela sofre agressões, ela e as nossas companheiras que estão na luta com o machismo dentro dessa casa. Bom, eu sou o Vander Lúcio, sou ASB na Escola Estadual Bernardo Valadares Osconcelos, em Sete Lagoas. Eu tenho mais de 25 anos de serviço. Uma das nossas dificuldades, para falar um pouco da carreira que eu não tenho, eu sou designado e dispensado todo ano, e essa é a maior luta da gente, que é o concurso público. Concurso que, como o companheiro de Montes Claros falou, a gente pagou dois e não levou nenhum e nem nosso dinheiro foi devolvido. Os governos não tiveram nem o cuidado de estar devolvendo o que é da gente. E eu gostaria que esse governo, que não me paga o reajuste do piso, que é por isso que eu estou aqui, pelos 14,95, porque o meu salário está abaixo do mínimo e da companheirada que está aqui embaixo, junto com a gente, que ele também me dê essas isenções que ele dá para as mineradoras, para a localiza, que eu não precisasse de pagar conta de água, de luz, porque, com o salário que eu estou recebendo, eu não estou conseguindo mais me alimentar para ir para a escola. Eu estou fazendo a minha alimentação na escola. Só que aí não pode. Só que aí não pode alimentar na escola, porque a gente é proibido. Então, esse governo que fica nessa falácia de eficiência deveria ser eficiente para cumprir com o piso, cumprir com a lei que ele não cumpre. É um governo fora da lei que prometeu não receber salários, mas fez até propaganda de ele recebendo em uma casa lotérica. Ele que se diz humilde, que lava prato, não respeita nós, trabalhadores que trabalhamos na escola, não é só lavando vasilha, fazendo alimento, lavando o banheiro, coletando lixo, que eu não sou coletor de lixo, com todo respeito ao coletor de lixo. Sabe? Mas eu sou, além disso, e nós somos, além disso, na escola, orientador, médico, enfermeiro, disciplinador, professor, todas essas funções que não estão lá no meu contrato. Então, se ele é tão bonzinho como fala, ele deveria, pelo menos, cumprir a lei e me fazer o reajuste do piso que já é de direito e que ele me deve desde janeiro. Não podemos deixar também de falar do adoecimento das nossas companheiras. Eu, há pouco mais de um mês, eu tive chikumbunha. Na nossa região, está um surto de chikumbunha e dengue. As nossas companheiras, ASBs, parece que é um revezamento, sai três de licença, volta três, está faltando mais três. com a realidade que a gente vivia na escola, onde eu trabalho, de ter mais de 20 auxiliados de serviço, e hoje nós somos 14. Perto de perder algumas que vão ser dispensadas agora, porque existe na nossa escola o tempo integral do ensino médio. E o esvaziamento já está provocando a dispensa de servidores. Então, também, para gritar, revoga esse novo ensino médio. E outra coisa, que é uma denúncia, o atendimento do Ipseng em Sete Lagoas, a gente vê as pessoas reclamando o seguinte, vai procurar o Ipseng, tem que ter um complemento de R$ 95,00 para poder ser atendido. Eu contribuo com duas contribuições, do INSS e do Ipseng. E eu não tenho direito a um atendimento médico quando eu preciso. E outra situação, que é a questão da perícia médica. Quem precisa de uma perícia médica em Sete Lagoas tem que sair de lá e vir em Belo Horizonte. Com o salário que a gente dá, está recebendo, a gente vai ficar o dinheiro só para vir fazer perícia aqui em Belo Horizonte. Essas são algumas questões que vão ser incomum a nós todos reclamarem aqui. Só que está na hora de nós, ASBs, acordarmos, sabemos do nosso valor. Hoje a escola está um caos onde está funcionando, porque nós não estamos lá. é essa a importância que nós temos. E, para fazer a luta, eu conclamo a todos que estão aqui. Vamos filiar o pessoal no Sindhute, vamos fazer a nossa discussão, vamos entender os nossos direitos, e vamos estar sempre aqui na luta buscando os nossos direitos. porque as nossas obrigações a gente cumpre no dia a dia na escola. Com muito amor, mas o amor não paga as nossas contas. Então, é isso. Deixar um abraço para cada companheiro aqui, a ASB de Minas Gerais, e dizer que a gente está na luta aqui. Obrigada. Eu quero só a gente registrar que, no mês de junho, nós faremos uma audiência para discutir a questão do IPSENG, está bem? Já está aí nas nossas discussões. Nós vamos agora chamar, para fazer uso da palavra, primeiro, deixa eu chamar para convidar para compor a mesa o Everton Martins, que é da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino, de Vinópolis, para também compor a mesa conosco, e a Isabel Rosa de Jesus Rocha, da Escola Estadual Professor Elvésio, de Ribeirão das Neves. Vamos ouvir agora a Alessandra, que é auxiliar de serviço lá do Vera Maria Rezende, de Betim. Bom dia a todos. A nossa indignação é que o nosso salário sempre cai e o serviço sempre aumenta. Cada dia que passa, ele inventa uma coisa para nos prejudicar, ele agora inventou o sexto horário, tem que servir lanche, tem que fazer almoço para os meninos na parte da manhã, para os da tarde, tem que dar biscoito para eles e funcionário, cada dia diminui. Nunca tem um funcionário o tanto que deveria ter, mas o salário que é bom, ele não paga, não. Vai aumentando o número de aluno, o número de merenda e funcionário, nada. Aí vem as dores, você procura o IPCENG, você não consegue uma consulta, se você pega um atestado para enviar para a metropolitana, é uma luta e eles não estão nem aí para nós. Só isso. Obrigada, Alessandra. Agora nós vamos ouvir a Ana Lúcia, a Ana Lúcia que é de Uberlândia, auxiliar de serviços lá em Uberlândia. Bom dia, bom dia a todos da mesa, bom dia, colegas. Sou Ana Lúcia, sou de Uberlândia, Minas Gerais, trabalho em uma escola enorme, são quase dois corteirões dentro de Uberlândia, só no turno da manhã são 1.800 alunos, o qual nós fazemos 70 quilos de arroz de manhã, 30 quilos de feijão. E hoje, hoje eu quero ver as diretoras lá hoje fazer 70 quilos de arroz. hoje eu quero ver vice-diretor, professor, fazer 30 quilos de feijão, lavar 2 mil pratos de manhã. Hoje eu queria ser uma formiguinha para mim estar lá, mas diz que o governador está pagando 120 mil para alguém ir lá fazer um biscoitinho. como é que fica a nossa situação? Nós damos conta, eu tenho 34 anos de Estado. E graças a Deus, o que eu faço numa escola, eu faço na minha casa bem feito, bem limpo. E eu tenho certeza que todas vocês que estão aí fazem a mesma coisa. Porque nós colocamos essa peruquinha aqui, é para fazer um lanche adequado para ter a higiene total. Mas cadê a higiene do nosso salário do mês? Gente, nós estamos muito tristes, nós estamos com salário de fome, um salário que não dá para pagar energia, água, luz. Eu gostaria que o senhor governador ficasse 30 dias lá e recebisse o que nós recebemos. Era só isso que eu gostaria de saber do senhor governador. Ele fica no apartamentinho de lá, lavando o prato, falando que não tem faxineira, que não tem que tudo ele que faz. Mas eu convido o senhor governador fica seis horas dentro de uma escola, a escola maior de Uberlândia, que é a Escola Estadual Américo René Janete, que são dois mil pratos de louça para lavar. Nós temos dois recreios, um oito, a gente entra seis horas, 15 para seis da manhã nós já estamos na escola. A gente entra às seis horas, oito e quarenta nós temos que estar com o lanche pronto para uma turma, nove e trinta com a outra turma, a gente está fazendo setenta quilos de arroz e não está dando. Hoje eu convido o senhor governador para ficar meia hora na nossa escola, lá em Uberlândia. porque, gente, nós estamos passando fome, nós não temos vale-transporte, nós ganhamos um, ele tira aqui, ele põe ali e tira aqui do nosso vale-transporte. Nós não temos vale-transporte, ele não paga o vale-transporte, nós estamos pagando para trabalhar. Agora, eu já estou com quase 60 anos, onde que eu vou parar agora? Eu dediquei minha vida inteira dentro de uma escola, eu tenho referência dentro de uma escola em Uberlândia. E eu gostaria de convidar qualquer um dos senhores para ficar meia hora dentro da nossa escola. É uma escola muito linda, é uma escola bonita, é uma escola com muito aluno e nós não estamos suportando, porque chega no dia de receber, está aí pagando o quinto dia útil. Mas cadê o salário nosso? Que nós trabalhamos lá no pesado, fazendo lanche, fazendo limpeza de cantina. colocou agora, colocou agora, colocou agora dentro das escolas alguns alunos especiais. Cadê uma toalha para enxugar um aluno? Nós não temos. Cadê a equação de uma escola lá para dar um banho no aluno? Mas está colocando lá, porque tem nós que são bobas, que estamos carregando tudo nas costas. Só que agora nós aprendemos, nós temos que unir. Eu peço às colegas, a união, porque a união faz força. E agora a gente vai mostrar que nós não somos aquelas bobinhas de antigamente. O diretor batia o pé, você quase fazia xixi na roupa. Agora não. Não vem, não. Porque está isso aqui, aqui tem a minoria. Porque nós deixamos a escola, nós fechamos a maioria da escola do Triângulo Mineiro. Várias cidades hoje estão paradas. Mas eu conclamo a vocês que a união faz a força. Nós temos um sindicato que nos ampara, que nos dá valor. É isso aqui que nós temos que ter valor. E nós vamos pedir, gente, essa hoje vai ficar na história, porque eu estou com 34 anos, nunca vi a paralisação de ASB. Sabe hoje o que eu quero de vocês? É que vocês fiquem de pé e agradeçam essa deputada aqui. Vamos agradecê-la. Ele é a única, gente, que está... às vezes, eu ouvi uma palavrinha aí de alguns fazendo alguma gracinha com essa deputada e ela que nós temos que abraçar, porque ela que está sendo a mentora disso tudo. Temos um sindicato, temos uma deputada e temos nós para nos amparar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Mas me permitam só destacar que a força está na coletividade. Então, a força que vocês demonstraram hoje precisa ser o recado para o governo, ou resolve os problemas, ou nós não paramos de lutar. Então, acho que essa é a questão. E aqui a Comissão de Educação é uma comissão comprometida com os trabalhadores em educação. Então, é um trabalho aqui de muita equipe que a gente tem também colegas que não são da comissão que também fazem a luta junto conosco. Está bem? Obrigada. Vamos seguir. Vamos seguir, que agora a gente vai ouvir a Maria Aparecida, que é da Escola Estadual Israel Pinheiro, lá de Governador Valadares. Cadê a Maria Aparecida? Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa. E eu quero deixar aqui, gente, porque nós, ASB, realmente, igual a colega falou, nós nunca tivemos uma paralisação de ASBs. E eu acredito que nós, a partir desse momento, nós temos que fazer um trabalho de formiguinha e filiar os nossos colegas. Nós precisamos fortificar o sindicato, porque o sindicato é o nosso instrumento de defesa, de amparo. E também deixar aqui para vocês que nós somos auxiliares de serviço da educação básica. Somos muito importantes para a educação. Todos na escola sabem, chegou a hora do governo reconhecer a nossa importância. Pense numa escola sem ASBs. A sala de aula, do jeito que os alunos deixam, ninguém no calorão da cozinha preparando a comida, ninguém limpando os espaços. Recebendo os alunos, cuidando o necessário da alimentação e organizando tudo. Todo dia, dia após dia, chegou a hora do governo valorizar o nosso salário. O nosso salário não tem nem salário mínimo. E nós precisamos lutar por esse salário mínimo, porque sem o mínimo, só com o mínimo, já é difícil, imagina, sem o mínimo. Não falta para nós só alimentação, porque nós todos estamos praticamente adoecidos. E o remédio, fica sem comprar às vezes, porque se nós comermos, ou tomar remédio, nós temos que tomar uma decisão ou um ou outro. As contas de luz ficam sem pagar. As contas de luz, você paga um mês, deixa para o outro e vai pagando só os atrasados. Porque na minha casa eu faço isso. E os nossos colegas adoecidos? Na nossa região, nós temos vários. Inclusive, tem uma colega que está aqui, que ela entrou de licença em setembro do ano passado e só recebeu um mês, que foi em dezembro. e está até hoje sem trabalhar e sem receber. Agora, imagina, ela é o arrego de família. É ela quem tem que cuidar da família e com filhos menores. Temos uma outra colega também que foi passar na perícia. Chegou na perícia, glicose um pouco alta, pressão um pouco alta. O que o médico fez? Rua. Rua. E esses processos prolongam por muito tempo que nós sabemos. Nós sabemos que não é só entrar no processo e logo a gente já foi atendido. E muitos, eu mesmo deixo de tirar a licença porque eu não quero ficar prejudicada, ir para o INSS e ficar sem receber. porque eu não posso ficar sem esse menos que o salário mínimo, menos que o mínimo. Então, é um momento de a gente refletir e não deixar que as próximas paralisações sejam igual que estavam sendo. Menos ASBs. Nós somos fortes. Dentro das escolas, nós somos igual o companheiro falou. Nós somos professores, nós somos psicólogos e nós somos pais e mães daqueles alunos. É isso aí, amiga! Eu quero deixar aqui o meu agradecimento para todos que estão aqui, o parabéns e também parabenizar os colegas que pararam. Na minha região, muitas escolas fecharam totalmente, porém, não puderam vir conosco. Mas o meu parabéns para todos. Muito obrigada. Nós vamos agora ouvir a Rosimar, que a Rosimar é lá de Leopoldina. Bom dia a todos e todas. Bom dia à nossa mesa. Gente, eu vim aqui fazer mais. É um desabafo. Um desabafo, sim, porque... Primeiro, eu vou dar parabéns a todos vocês que estão aqui, porque eu estou muito feliz de ver tantas pessoas lindas aqui. Gente, eu estou de parabéns. A gente sabe que é difícil para os ASBs parar aqui, tem muita perseguição nas nossas escolas, é um colega que tenta puxar para trás, pessoas que ficam com medo. Mas, vendo hoje aqui esse povo todo, eu estou muito feliz, porque eu já vim aqui muitas vezes, mas com professores. Eu que faço parte do sindicato de Leopoldina, eu venho sempre com os professores, mas com os ASBs, dessa forma, foi a primeira vez, e eu estou muito feliz. Entendeu? Eu vim também aqui, mas sabe o que acontece, gente? Eu tenho... Eu sempre gostei da área da educação, mas eu estou ficando, sinceramente, envergonhada, porque a gente tem que vir aqui exigir o mínimo. Nós trabalhamos, nós temos que exigir do governo um salário mínimo. Não é o governo que faz as leis? Não é o governo que diz que as pessoas não têm... Nenhum trabalhador pode receber menos que o mínimo? Então, por que a gente tem que vir aqui exigir isso? Se trabalhamos, nós temos o direito de receber. Entendeu? Então, muitos ASBs que estão aqui estão adoecidos por quê? Não tem vida familiar, não tem vida social, porque tem que trabalhar aqui, ele tem que virar... Às vezes, tem que virar diarista, ele tem que virar um cuidador, ele tem que virar outra profissão qualquer para suprir a necessidade da sua família. Então, eu mesma fiz isso. Então, o que acontece? Se não fizermos isso, não podemos levar para casa a comida, não podemos colocar na mesa o básico para a nossa família. Então, eu gostaria que o nosso governo tivesse um pouquinho de empatia, um pouquinho de amor no coração, pensasse bem que são pessoas. Por que ele pode aumentar o salário dele em 300% e o nosso salário não atinge o mínimo? É o mínimo, não é? E é isso que eu vim falar. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Emília Goretti. A Emília é a ASB aqui em Belo Horizonte. Cadê a Emília? Bom dia a todos. Bom dia. Os que acompanham a mesa. Bom dia. Meu nome é Emília Goretti Ferreira. Eu trabalho na escola Instituto de Educação. Ah, no Instituto. E eu vou falar um pouco do que acontece dentro da escola a qual eu trabalho e em outras também, que eu já trabalhei. Porque, diante dessa situação que o governo nos colocou, desse processo de contratação, que um dia você está em uma escola, outro dia você está em outra, isso nos trouxe muito transtorno. Vocês concordam, gente? Porque, às vezes, tem escola perto da nossa casa, mas aí o governo vai e nos coloca numa escola longe a qual você tem que pagar a passagem. E aí a gente fica sem saber o que fazer, porque você tem que pagar a passagem, tem a questão da alimentação, porque realmente, igual o colega falou, alimentação na escola é o que realmente, quando sobra, porque nós não podemos realmente, muitas vezes. E aí o meu dia a dia lá na escola é o seguinte, eu lavo banheiro, eu levo o almoço ou a janta para os professores, eu cuido das crianças, dos adolescentes, e também eu fico na portaria. Aliás, eu fui convidada para ficar na portaria, mas aí eu questionei o porquê, qual era o respaldo que eles tinham para me dar, para me ficar em portaria, porque eu não fui contratada para ficar em portaria. Nós não sabemos mexer em portaria, tem que ter alguém capacitado para isso, porque vocês, de repente, não estão sabendo. é muito sério essa questão de portaria, porque vem uma pessoa que você realmente não consegue identificar, pega uma criança e leva, olha você sendo responsável por isso. Então, é necessário a gente, o governo, vocês, deputados, estarem olhando essa questão, o porquê que nós somos obrigados, é obrigado, sim, a ficar em portaria. E eu vou contar para vocês o seguinte, tem uma amiga que trabalhou em uma escola, Caio Nelson, ela mora no Dom Cabral, e aí todos os dias ela sai do Dom Cabral e vai para essa escola, Caio Nelson, a pé. Ela anda cinco quilômetros para chegar na escola e cinco quilômetros para voltar. Aí a gente pergunta, por que você faz isso? Eu estou construindo, comprando tijolos para poder construir minha casa, e eu preciso fazer isso. E se o governo nos pagar o que nós trabalhamos, eu vou conseguir, mas, enquanto ele não faz isso, eu estou aí à margem. É o que nós estamos vivendo, é a margem. É o que nós estamos passando, é necessidades. Nós não temos sonhos. O Zema, ele roubou os nossos sonhos. O Zema roubou. Porque nós temos, sim, direito digno, nós temos, sim, deveres, mas nós temos direito também. Então, é isso. É necessário nós nos unirmos mesmo. Durante a pandemia, na onda roxa, nós trabalhamos todos os dias. Todos os dias. Perdemos várias pessoas, várias amigas, mas, infelizmente, isso aconteceu mesmo, mundialmente. Mas eu gostaria mesmo também de agradecer o sindicato, porque eu sou sindicalizada. A necessidade de nós sermos sindicalizadas é por esse motivo, porque, quando você tem uma aflição, você vai ao sindicato e ele te acolhe. Então, é necessário, sim, ser sindicalizado. Tem pessoas que, ah, não, vou deixar o dinheiro lá. Não é, não, gente. Você tem respaldo. Entendeu? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Vamos continuar, sim, vamos voltar para as nossas casas, vamos voltar para as nossas escolas com essa consciência. Portaria não é dever de ASB. Certo? Obrigada, Emília. Nós vamos... Agora nós vamos ouvir a Nayara. Mas, antes, me permita registrar a presença e convidar para fazer uso da palavra, convidar para compor a mesa conosco, Jairo Nogueira Filho, que é presidente da CUT Minas, que está aqui nos prestigiando. Jairo, bem-vindo. Componha a mesa aqui conosco, por favor. Nós vamos ouvir agora a Nayara Neres Dias, a Nayara, que é lá de Chapada, Gaúcha. Denise. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e todos os trabalhadores e trabalhadoras, na pessoa da Denise Romano, coordenadora do CIDUT. Eu sou a Nayara, trabalho na Escola Estadual Moacicante, de Chapada, Gaúcha. Vim aqui hoje para representar as minhas colegas, trazendo os anseios, que é impossível a gente estar sobrevivendo hoje com um salário de R$ 1.242,00. nas escolas, não tem EPIs para nós servidoras, não temos insalubridades, estamos com a carga exaustiva de trabalho. Queria lembrar também ao governador Zema sobre o aumento do salário dele em 300%, que equivale a 33 ASBs. Eu queria deixar aqui para as minhas colegas se ele consegue fazer o serviço de 33 ASBs com o valor do salário que ele está ganhando. Uma pessoa sozinha, só ele? Também quero lembrar que o governo do Estado faz propaganda que as escolas estão estruturadas, enquanto, gente, na nossa escola, por exemplo, nós não temos banheiro nem para os servidores, tem escolas, tem escolas... Tem escolas que não têm banheiro estruturado nem para os alunos, para o novo ensino médio. Na nossa escola, por exemplo, não é estruturada para o novo ensino médio. E também lembrar aqui que tem o meu caso, eu tenho 29 anos, eu tenho orgulho da profissão que eu estou exercendo e aqui hoje também, junto com meus colegas. Eu queria deixar aqui para o governador Zema... O que é que eu falo? Queria pedir a valorização do nosso trabalho, porque somos nós que limpamos, somos nós que cozinhamos e queremos um salário digno da nossa categoria. fora que o INSS de alguns colegas não estão sendo nem repassados, não é, gente? E também queria lembrar sobre o salário família. Tem casos meus de colegas também que a gente não está recebendo e com os descontos, quando tiram os descontos, a gente não está recebendo nem mil reais direito. Eu, por exemplo, sou mãe solteira, eu não consigo sobreviver com esse salário de 1.242 com desconto. Eu imagino um pai de família, a SB ou uma mãe que tem mais de cinco pessoas em casa. E é isso, eu queria que todos... É isso, gente. É isso, muito bem. Muito obrigada. Olha só, nós vamos chamar agora a Ângela, a Ângela aqui de Belo Horizonte, não é, Ângela? Que é da Escola Estadual Caio Nelson. Pessoal, deixe-me só explicar uma questão importante para nós. Nós que já fazemos aqui desse espaço da Assembleia também um espaço de luta. Nós temos o número de cadeiras aqui desse espaço. Por questões de segurança de todos nós, é importante que o espaço não exceda o número de pessoas com o número de cadeiras. Por isso, a extensão lá fora. Que bom que não nos cabe aqui nesse ambiente. Isso é bom. O recadinho está chegando lá na cidade administrativa. Não é? Já está chegando. E, aliás, inclusive, quanto mais gente na extensão aqui, na área externa, mais demonstra. Porque eu perdi de vista a quantidade de gente que já tem aqui. O governo também já deve ter visto isso e perdeu de vista. Mas, então, é importante. Eu só peço a compreensão de todo mundo em relação a isso. Porque eu sei que todo mundo queria estar aqui, na parte interna, mais pertinho. Mas a gente não consegue. E aí tem regrinhas de segurança, que são regras para nós mesmos. Então, eu só queria pedir a compreensão que não tem espaço nessa Assembleia que nos caiba quando a categoria se organiza. Isso é bom. Mas só para justificar que nem todo mundo consegue ficar nesse ambiente por essas questões de segurança mesmo. Mas a gente vai revezando. Daqui a pouco tem o ato lá fora, a gente vai lá para fora. Vai dando certinho. Mas é porque... É isso mesmo. Tem que ser muita gente. Porque essa é a linguagem do governo, que o governo entende, quando tem gente organizada e mobilizada. A gente vai se organizando aí, vai dando certinho. E, qualquer dificuldade, vocês estão todos organizados pelo Sindyute. Procure um diretor estadual do Sindyute para ir organizando as coisas também. Vamos dar sequência aqui agora. Cadê a Nayara? Chapada gaúcha. Falou. Falou. Está vendo? Eu perdi. É a Ângela. Eu já tinha até chamado você, não é, Ângela? Ah, está bem. A Ângela está chegando. Enquanto a Ângela chega, vamos ouvir a Sueli? Sueli, que é de Passos, não é isso? Cadê a Sueli? Estou aqui. Bom dia a todos os colegas. Bom dia à mesa. Eu me chamo Sueli, trabalho na Escola Júlia Kubitschek de Passos. E estamos aqui na força, na luta, apesar de que tem várias ASBs que, infelizmente, estão, assim, perdão da palavra, sobre Capastro de Diretores, sobre pressão, infelizmente. Me perdoem, certos colegas, porque essa é a verdade e eu estou vendo com meus olhos. Eu vim falar um pouco do que eu faço na escola. Eu sou cantineira, cozinho para 400 alunos, são cinco quilos de feijão, são 15 quilos de arroz, 20 de carne, faço o que tanda, meus braços estão todos queimados. E, assim, hoje, infelizmente, ontem teve professores que falaram para mim o seguinte, amanhã a gente faz simplesmente um pão com carne moída. Então, assim, por que a gente, a ASB, tem que ter cardápio? E eles, hoje, podem se passar com os alunos com um pão com carne, um suco, um toddy, uma bolacha, não é? A gente fica, assim, revoltado com as coisas dessas. Ontem, alunos chegaram para mim e falaram, tia, vocês vão parar mesmo amanhã? Simplesmente, eu falei para eles, vamos sim, porque a gente está reivindicando as coisas que são nossas. E vocês podiam também conversar com os pais de vocês para verem qual é a nossa valorização que tem dentro da escola. Nós somos psicólogos, nós somos médicos, nós somos todos que estão dentro dessa escola. é um porteiro que a acolhe, é uma criança que está com alguma doença, é uma criança que chega passando mal, são crianças depressivas que, às vezes, chegam para conversar com a gente, precisava de ter um psicólogo dentro da escola, porque está terrível, infelizmente. São crianças de 12 anos que simplesmente chegam desertodeadas dentro da escola. assistente social precisa de muita coisa. Por que isso o governo não vê para nós? Isso ele não vê, não. E outra coisa também, somos cobradas severamente com os nossos serviços, então também temos que ter os nossos direitos de salário. No recreio, quem que são os que olham as crianças? Cadê os coordenadores? Cadê os supervisores? Cadê os diretores? Cadê? 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 Pois é, são todos lá, aí na hora que sai um quebra-pau dentro da escola, quem que separa? Pois é, então aí está, vamos ver direitinho, não é? Então, assim, a gente está aqui para reivindicar o direito nosso, é nosso. É igual a colega falou, eu queria ser um mosquitinho hoje para estar lá dentro da escola, para me ver o que está acontecendo, para ver se tem alguém que vai pôr a mão dentro do vaso para lavar, para ver se tem alguém lá para lavar 350, 500 pratos, quero ver. Somos obrigados a levar comida dentro da sala de professores, xícaras, professores, não precisa pegar a fila dos alunos, não é? Por que que não pode? Não é? É desse jeito que funciona. Poderia muito bem tirar um pouco de serviço com isso. Olha, o que eu lavo de xícara e as minhas auxiliares lavam de xícara dentro da cozinha, não é brincadeira. Não podia pôr um copinho descartável? Não, não pode, porque gasta. E o detergente não gasta para lavar a xícara? E o serviço nosso não aumenta? Não, não é? Então, acho que teria um pouquinho de ser observado isso aí. E outra coisa, as férias da gente têm que ser 30 dias, não 15, para não dar oportunidade de pôr outra pessoa para substituir a gente. A gente não é robô, a gente não dá conta. Não é? Então, é isso que está funcionando, isso que está acontecendo. A gente não é robô, gente. É isso aí. Então, a gente está aqui por uma causa justa que é a da gente. Tá, gente? Vamos unir. Eu peço desculpas novamente pelas colegas que, infelizmente, não teve coragem de vir, mas nós vamos continuar na luta. Tá bom? Bom dia e obrigado. Obrigada, Sueli. Nós vamos ouvir agora a Ângela. A Ângela, que é aqui de Belo Horizonte. Revesa, gente, quem já falou para ela poder sentar e falar? Ou então, se a senhora quiser falar lá, da tribuna, que ela é até melhor. Quem quiser falar da tribuna, a gente está vendo lá fora. Eu estava vendo lá fora, agora que eu te vi, desculpa. Bom dia. É porque é à toa que a gente... Eu sou a Ângela e sou da escola Caio Nelson de Sena, sou a SB, participo de várias reuniões aqui, não é a primeira, mas, para nós, a SB é a primeira vez. Por isso que eu peço, eu vim falar pouco, só peço a união nossa, porque o de respeito, em relação a nós, auxiliar de serviço, está sendo muito grande. Há trabalho demais, temos colegas na escola que estão de férias e o serviço só aumenta. Não põe ninguém no nosso lugar, quando está de férias, para trabalhar. e também, quando chega a hora de fazer faxina, perdemos o nosso sábado para ir fazer faxinão, e tirando colegas da faxina, porque... elas cuidam de alunos especiais, muitos estão falando que está pondo muitos alunos especiais na escola. Se elas estão para ser cuidadora de alunos, elas têm que ter outra colega para ser ajudante de serviço, porque o serviço não está sendo pouco. Eu sou cantineira, não está tendo quem quer pegar vaga, porque o negócio está feio, o nosso salário está simplesmente feio. A falta de respeito com a gente é demais, porque só coloca para fazer isso ou aquilo outro no trabalho, igual uma cozinheira ter que entrar para uma sala de aula para varrer. Nunca foi dito, mas a gente fala... Onde você ouviu isso? Onde você leu isso? Sabe? Então, a gente não tem esse respeito. Eu sou cozinheira e com muito orgulho. O que eu faço, eu faço com muito prazer, com muito orgulho. Porque as crianças merecem. Eu falo, até os professores, porque se eu gosto de fazer as coisas na minha casa, onde eu saio para fazer, eu faço bem feito também. Eu acredito que todas as colegas que estão aqui fazem. Fazem bem feito. Então, nós precisamos de unir. Não só hoje, sempre. Quando falar, vamos unir, vamos fechar tudo, porque é nós que vamos dar força nisso aqui. É nós que vamos levantar a escola. É nós que vamos ver esse governo aprender o que é pegar uma panela, é o que é limpar um chão. Porque nós somos auxiliares de serviço, mas nós merecemos respeito. Porque estudo é para todo mundo. E nós, como serviçal também, nós podemos entrar em uma sala de aula e estudar. E ser melhor. E ser serviçal não é vergonha para ninguém. Ser serviçal é um exemplo de limpeza, de educação. E o que nós somos educados. Viu? Viu? Vamos continuar escutando. Agora nós vamos ouvir o Everton, que é da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino. O Everton é de Divinópolis. Bom dia a todos. Bom dia. O que eu tinha para falar, o pessoal já falou aqui. Eu só queria acrescentar, reforçar, o que já foi falado. A gente tem, na nossa região, eu sou de Divinópolis, centro-oeste, e outras cidades lá da nossa região, a gente não tem instalação sanitária. A gente não tem um espaço adequado para a gente alimentar. A gente está sofrendo assédio moral, imoral, amoral, nem sei mais o quanto os assédios são. A gente está recebendo coisas na nossa escola que não é para a gente fazer. Uma outra oportunidade, a gente pode até listar essas coisas. O mês passado foi soltado nas mídias aí, as invasões das escolas no dia 20 de maio. Quem foi o escudo das escolas na nossa região? Nós. Todos nós somos obrigados a ir para a porta das escolas, revistar alunos. Isso não é função nossa, todos aqui sabem. Mas nós fizemos. Nós não negamos a nossa condição de carregar as escolas nas nossas costas. Nós abrimos escola, nós fechamos escola, nós limpamos, nós organizamos, nós reformamos. E muitas das vezes, sem o mínimo básico para poder executar tudo isso. aonde que eu estou, eu não tenho uniforme, eu não tenho EPI. Então, eu queria, eu não sei se eu sou o último na fala, mas eu queria revivar uma mantra do Sindhute. Eu queria que agora, para encerrar a minha fala, com esse gesto, todos que estão aqui dentro, e lá fora, dá a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos fazer isso? Todo mundo agora vai dar a mão um ao outro para revivar essa mantra do Sindhute. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque nós vamos mostrar para esse governadorzinho a nossa força. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado. muito bem, nós que te agradecemos. Vamos agora ouvir o Luiz Gonzaga dos Santos, de Ubaporanga. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Gonzaga, eu trabalho na Escola Estadual Dom Cavate, em Ubaporanga. eu gostaria aqui de agradecer as autoridades presentes, nossos deputados e deputadas, e fazer aqui um apelo a eles, para que não deixem a Bia sozinha nunca nessa luta. Isso, está febril. Nós, eu na escola, gente, eu sou a SB e eu faço pequenos reparos, além de outros serviços, e eu estou ouvindo aí que, em cada escola, os professores iam lá para fazer merenda e iam dar um biscoito, um leite, para as crianças, para os nossos alunos. E eu fico aqui imaginando esses mesmos professores não têm coragem no dia a dia de lavar uma xícara. Não tem mesmo. A xícara que eles usam, eles levam para a gente lavar. Eles deixam na mesa. E hoje, eles estão se dispondo a fazer merenda. Isso é um absurdo, gente. O fato de nós sairmos de nossas cidades para estarmos aqui reivindicando um salário justo, nós não estamos querendo nada além daquilo que nós merecemos. Nós simplesmente queremos um salário que vai garantir as nossas necessidades do dia a dia. porque tem ASB, gente, e eu me incluo, eu sou um desses, que estou passando muitas dificuldades por causa desse salário de miséria. Porque aquilo que o Zema chama de salário para nós, para ele, eu faço aqui um desafio a ele, que ele venha viver desse salário que ele nos paga um dia. E não é a família dele, não, é só ele. Nós temos que, com esse salário, cuidar das nossas famílias. Esse salário é para nós cuidar das nossas famílias. Isso realmente é uma vergonha. Nós, gente, o serviço de ASB, ele é cansativo. Nós ficamos seis horas na escola, mas são seis horas trabalhadas, são seis horas suadas. A gente, quando chega às seis horas, a gente dá graças a Deus, porque o nosso corpo físico e mental não está mais suportando. É muito pesado a carga. E aí, o mesmo Zema, que nega para nós um salário mínimo, aumenta o salário dele em 300%. Vejam bem, gente. Veja até onde chega até onde chega o ser humano, se é que podemos chamar isso de ser humano. Eu espero, sinceramente, que a gente, quando voltarmos aqui, nós vamos voltar, teremos, com certeza, o dobro de ASBs que tem aqui hoje. muitos ficaram lá. Graças a Deus, na nossa escola, quase todos pararam. Todos, não é? Pararam. Mesmo aqueles que não vieram, também não foram trabalhar. E eu gostaria muito de dizer uma coisa a vocês. o diretor chegou perto de mim e perguntou, o senhor também vai viajar? Eu falei, vou, com certeza. Eu sou o primeiro da lista aqui. É claro que eu vou. Aí ele falou assim, só que tem uma tomada que precisa arrumar ali. Já estava no meu horário, na hora, seis horas. Falei para ele, eu vou, mas os professores que vão fazer a merenda, vai lá também fazer o pequeno reparo? Pede eles também para fazer os pequenos reparos. Aí ele falou, virou para mim e falou, não, nós vamos esperar você voltar. o Zema, o Zema, eu só não mando, porque eu tenho certeza que ele não sabe. gente, nós, ASBs, nós levantamos aqui para aplaudirmos a nossa deputada, a Beatriz, mas agora eu gostaria que nós levantássemos de novo, mas para aplaudir a nós mesmos pela nossa luta do dia a dia. é isso, gente, essas palavras que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos. e nós contamos muito, gente, com a Bia, mas também com os colegas, deputados dela. Eu estou falando dos deputados, eu não estou falando aqui dos servidores do Zema, porque nós temos deputados e temos servidores do Zema. Muito obrigado. Agora nós vamos... Obrigada, Luiz. Agora nós vamos ouvir a Isabel Rosa de Jesus, a Isabel de Ribeirão das Neves. A Isabel. Se quiser falar lá, a Isabel, da... Está te chamando da segunda? Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o Ribeirão das Neves. Estamos reivindicando o nosso salário, que estamos ganhando abaixo do mínimo, queremos uma saúde digna, sempre e sempre depois da aposentadoria, porque não somos... Eles têm que entender que somos uma engrenagem. A escola precisa de nós. Queremos ver se eles conseguem manter uma escola um dia sem a gente lá, porque no primeiro horário pode dar certo, mas no terceiro horário a escola vai estar podre. Eu quero saber quem vai estar lá limpando o chão que eles pisam, lavando o banheiro, lavando os pratos, porque somos cobrados, sim, e fazemos o nosso serviço com dedicação, com amor, amamos as nossas crianças, não queremos ver as escolas vazias, mas queremos também que eles venham ver a gente com carinho e respeito, ser respeitados, porque ganhar um salário mínimo do mínimo é cruel, gente, isso é desumano, não dá para pagar nem as nossas contas de luz e água, vivemos num... Tudo é caro, depois desse novo governo, a gente não consegue nem fazer uma compra-diga para nossas casas. Quero saber se o Zema consegue viver com esse salário que ele paga a gente. E o que está sendo feito com o salário que foi aumentado em janeiro? Para onde está ainda esse dinheiro, esse aumento de toda a Minas Gerais que o pessoal não está ganhando, esse aumento de salário? E são muitas outras coisas que gostaria de falar aqui, mas vai ser só isso. Onde está indo o dinheiro que teve o aumento de salário em janeiro que até hoje não recebemos? Bom dia e agradeço. Bom dia, obrigada. Nós vamos ouvir agora a Dilma, a Dilma Francisca, que é de Itaobim. Cadê a Dilma? Está chegando. Isso. Tem os inscritos. Não, tem vários. Tem vários inscritos. Quem está lá fora, deixa eu entrar por aqui, na medida que eu vou te chamar. É? É mais rápido. A gente não conversa com eles. O? É, eu falo, não, e vocês... Já teve um... Oi? Mais os outros. Aí, isso aí, também, você vai ver. É, 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 é. Bom dia a todos. Bom dia a todas as colegas. Eu chamo Dilma, sou da cidade de Itaobim, do Vale do Jequitinhonha. Estou aqui representando minhas colegas ASBs. Estou muito feliz porque estou vendo a casa cheia e quero agradecer também os deputados que nos apoiam, agradecer os professores que estão aqui nos apoiando e dizer que eu sou a ASB com muito carinho. A única coisa que eu tenho vergonha é do salário que recebo eu e minhas colegas porque nós somos as primeiras pessoas da escola que nós chegamos na escola, encontramos a escola imunda, cadeira suja, chão todo sujo. Quem que limpa a escola somos nós. Depois, para receber os alunos e os professores e os diretores e os demais. e aí o Zema não dá valor, paga a gente menos do mínimo. Quer dizer que nós não merecemos um salário digno? Ele que disse que não ia receber salário e agora está querendo 300%? Misericórdia, viu? Não, Zema! E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Zema não estudou, não. Ele nasceu sabendo. Porque se eu tivesse estudado, ele tinha passado pela mão primeiro do ASB que passa pelo portão, né? Para chegar até o professor. Então, por isso que ele não dá valor ao ASB, que ele já nasceu sabendo. Então, não dá valor ao ASB. porque hoje o salário que nós ganhamos no meu caso, hoje eu já estou aposentada. Não dá nem para mim comprar o medicamento, gente. Estou toda aleijada. Vem na cadeira do idoso porque eu não consigo que você está em outra cadeira que já cai e queda, que meia, não tem nada na escola para a gente poder. A gente não tem segurança nenhuma. A gente não tem nenhum valor. Você sabe quem nos valoriza? São os sindicatos, os indiúdos que seguram nós, a nossa amiga Bia. Gente, eu quero pedir a vocês vamos andar de mão dada, principalmente com o sindicato, porque o sindicato é que nos sustenta. Se não fossem eles, ai de nós, viu? Ai de nós. E eu quero dizer só mais uma coisa. o dinheirinho que nós ganha não dá nem para pagar o café do Zema. Imagina, imagina como nós estamos sobrevivendo. Tem misericórdia de nós, Senhor, nem para comprar o ovo não está dando. É que Zema é uma benção. Zema é uma benção. Zema é um homem abençoado por Deus, viu? Mas, não vamos falar demônio, não. Não vamos falar demônio, não. Quem sabe, se Deus não troca aquele coração dele, de pedra por um coração de carne, e eu lembro que nós existe, porque tem Deus por nós, nós temos um Deus que cuida de nós. Entendeu? Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para vocês, colegas ASBs, vamos andar de mão dadas, porque nós temos que segurar na mão uma das outras, porque senão, ai de nós, porque Zema não quer ver nós nem pintada de ouro, viu? Então, nós temos que gritar, fora Zema! Eu agradeço a oportunidade, tenha um bom dia. Obrigada, Dilma. Eu dizia aqui que essa mão dadas que a Dilma está propondo, a gente topa. O que a gente não topa é aquele mão dadas da municipalização que está tirando o emprego das ASBs, entre outras coisas. Essa mão dadas a gente quer, não é? Gente, nós vamos agora, várias pessoas já se inscreveram, a inscrição passou um papelzinho aí, quem não se inscreveu, o pessoal da consultoria que vai continuar pegando as inscrições para falar, e nós já vamos iniciar chamando os primeiros que queiram falar. Mas eu queria antes chamar a Cida Lima, que é a vereadora de Patinga, que está na parte externa para vir aqui até a mesa, Cida, por gentileza. O primeiro que vai se falar é o Renato, que é a ASB de Barão do Rio Branco. Cadê o Renato? Cadê o pódio? Renato? Do Barão. Renato? Mas antes, Renato, eu só queria chamar para saber se você estava aqui. Nós vamos ouvir antes a deputada Macaé Evaristo, está bem? Estou falando na porta, não é? Estou chamando antes para saber se está aqui, para dar frente. Vai passar. Eu te passei, gente, bom dia para vocês. Queria saudar aqui, todo mundo, tem muita gente que veio de longe, veio de perto, mas dizer da importância dessa luta, da importância da organização. Eu dizia aqui, conversava com o deputado Leleco, dizendo para ele que aqui na Assembleia a gente pode abrir esse espaço, fazer o debate, pressionar, mas é muito importante, o mais importante é a capacidade de vocês se organizarem, se articularem e estamos aqui reconhecendo a importância do papel do sindicato nessa articulação. No nosso país, no nosso país, a construção do direito e do direito do trabalhista sempre foi muito difícil, especialmente para alguns setores e para algumas áreas. E eu dizia ali para a TV Assembleia que a gente precisa olhar bem para o perfil dessa categoria profissional, que em sua maioria são mulheres. Nós, mulheres, sempre tivemos tratamento desigual quando se trata de direitos trabalhistas. São mulheres negras, mulheres chefes de família e que, absurdamente, vivendo numa conjuntura, como a que nós estamos vivendo, de altos juros impostos pelo Banco Central, ainda recebem menos do que o salário mínimo, sem direito, muitas vezes, ao vale-transporte, na área rural, no campo, tendo que trabalhar a longas distâncias, sem auxílio alimentação, sem o ticket alimentação. Então, é um absurdo, porque é uma total desproteção à condição de trabalho. E aí, eu estava aqui com... tem aqui uma representação do governo, nem está aqui agora, mas daqui a pouco volta, o Fernando. Eu falei, Fernando, quando eu te vejo nessa mesa, eu fico triste, porque eu sei que pouca coisa vai se resolver. Você vem aqui, trata todo mundo muito bem, mas não encaminha absolutamente nada. Não por ele, mas porque o governo Zema é um governo, gente, que se institui dentro de uma lógica de perseguição ao servidor público, de opressão ao servidor público, que quer destruir o serviço público. E, claro, nessa relação hierárquica desigual, quando se trata de categorias de maioria de mulheres de trabalhadoras, e a gente pode dizer isso de todo o magistério, a opressão é maior. Então, assim, eu fico muito triste, acho que a gente fica muito tocada com os relatos que a gente ouve aqui, mas a indignação é melhor com a incapacidade do governo Zema de se posicionar para encontrar solução para essa questão. É inadmissível e é uma vergonha que um governador que recebe, deu 300% de aumento, e veja bem, gente, o salário que ele recebe no mês remunera mais de 30 trabalhadores ASBs no Estado. Isso é uma desonra, é uma desonra para o Estado de Minas Gerais, é uma desonra para o governo do Estado de Minas Gerais. Então, Fernando, você nessa mesa, eu queria que o seu compromisso de priorizar, de priorizar essas trabalhadoras em sua maioria, priorizar essas mulheres, respeitá-las na sua dignidade e imediatamente receber o sindicato, porque diz que é necessário. Efetivamente, o governo do Estado se dispôr a receber o sindicato e a negociar com prioridade a remuneração e condições dignas de trabalho para as ASBs. Então, todo o meu respeito a todos vocês, dizer que aqui nessa casa, na Comissão de Educação, vocês têm todo o nosso apoio e necessário, gente, necessário esse dia, necessária essa pressão. e um recado, não é, gente, para as nossas também companheiras, gestoras escolares, professoras e professores, que eu acho, gente, que é uma minoria, eu quero o quê? Que é uma minoria que se dispõe a fazer pressão sobre vocês, que é uma minoria que se dispõe a dizer que um dia a gente resolve a situação. Assim como no caso de greve de professores e professoras, nenhuma ASB vai para a sala de aula, ainda que tendo formação e diz que vai substituí-la, é muito importante que nesse dia o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras em educação respeite o fazer de vocês, porque cada um aqui também é educador e educadora, sabe acolher, cuidar, eu vou dizer que normalmente é quem mais está atento às dificuldades dos estudantes, porque percebe o comportamento no dia a dia, na hora do recreio, na hora de servir uma merenda, sabe aquela criança que muitas vezes está em situação de muito empobrecimento, está passando fome, sabe que são vocês. E os estudantes têm muito esse respeito. Então, recebam aqui todo o meu apoio e contem com a nossa comissão de educação, mas mais do que isso, com o bloco Democracia e Luta dessa Casa que se alia à luta de vocês. Obrigada, deputada Macaé. Nós vamos ouvir agora o Renato, Renato é SB da Escola Barão do Rio Branco, depois nós vamos ouvir a Osmarina, que é de Janaúba. Cadê a Osmarina? Já está aqui. Perfeito. Renato, com a palavra. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa aí, inclusive Macaé, lembro dela há muitos anos, a Bia também, era pequenininha, já estou com o meu 63. Comecei na educação, em 92, comecei a lecionar Escola Federal Miguel Nascimento e Padre João Botelho no Barreiro. Lá eu iniciei Cultura Religiosa e História, que eu comecei a fazer filosofia, Faculdade de Filosofia São Vicente de Paula, com o padre Campos. Hoje, o padre Campos, só dando esclarecimento, ele era um palestrista de todos os governadores que entravam para governar Minas Gerais. É um baixinho que tem um ovo na cabeça, mas o homem é de uma tamanha cabeça, só para esclarecimento. Então, gente, é uma coisa muito importante de a gente estar aqui hoje, não só para reivindicar, mas toda essa casa e todo o governo sabe o que está acontecendo e por que nós estamos ganhando isso. Não era nem preciso que a gente estivesse aqui, mas parece que eles gostam de viajar na nossa luta, a nossa raiva. Já trabalhei nessa casa aqui dentro, você tem que se reenvaidecer, você tem que ficar, sabe, implorando. Isso dá cansaço. Mas eu não canso porque eu sou guerreiro, aprendi a ser guerreiro. Minha mãe foi professora, meus irmãos, tem dois irmãos, eu sou da família de Acaiaca, então, quer dizer, a universidade, você lhe traz para frente. Então, essa questão a gente tem que colocar em pauta, sabe? Por que que fica nos tratando desse jeito? Sabendo eles, os calhones que falam, por que eu vou falar que esse cara é governo? Para mim é desgoverno. Para mim é desgoverno. Porque está ciente de tudo isso. Está ciente de tudo isso. Ninguém é menino mais, nem tem criança aqui mais, tem professores. Eu teve um dia que na escola estava no Legado Maciel, fui perseguido, entendeu? E não estou nem aí, já mandei lá para o Sindicato, muitas coisas, entendeu? Diretores, não sei o quê. Eu não tenho medo de nada, não. Aprendi na vida, não tenho medo. Se é realmente a Deus que nós acreditamos, para que ter medo? Vamos que vamos à luta. Agora, outra questão também. Até naquele dia do massacre psicológico que eu tive dentro da escola, eu fiquei bobo. Não tinha ninguém dentro da escola. só polícia militar, tem nada contra, irmão policial também, tem nada contra. Mas não tinha ninguém dentro da escola. Vem me chamar para me dar uma ocorrência lá, junto com não sei mais quem lá, a TB, que ganha um pouquinho mais do que nós. Eu passei por uma, pelo amor de Deus, um massacre psicológico. Assina aí, Renato. Eu falei, eu vou assinar minha sentença? Tem 73, 63 anos de idade, pai e dois filhos, vou assinar minha sentença? Eu não. Agora, por que eu estou falando isso? que todos nós fomos perseguidos, a SBC. Vamos parar de puxar o saco, diretor, diretora. Vamos fazer as necessidades que a gente precisa fazer dentro da escola. Não é porque diretor, diretora manda que a gente tem que fazer, não. A gente tem realidade da nossa consciência. Entendeu? A gente tem realidade. A gente não pode ser cachorro, não. Marionela, levanta um braço, levanta o outro, levanta aquele outro. Para que isso? Vamos ter realidade daquilo que a gente faz. Dá um abraço à Bela, por favor, tá? Eu amo muito ela. Então, é muito importante isso, a gente ter realidade. Então, aqui estou hoje e vou estar com vocês enquanto a se viver. Por quê? Eu quero acreditar que a nossa força tem que ser vivida e realizada. E eu agradeço a todos vocês e vamos continuar nessa luta e nessa guerra que não vai ser fácil. que eles têm consciência quem somos nós e nós também temos consciência quem são eles. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a Osmarina e depois da Osmarina o João Paulo. O João Paulo que é lá de Carmo do Canjuru. Cadê o João Paulo? Está aqui? O João Paulo já está aqui. Nós vamos ouvir a Osmarina Santos Janaúba primeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou de Janaúba. O meu caso é eu trabalho na escola há oito anos na mesma escola e eu fui contratada o meu tempo de serviço acabava dia 8 de março e dia 3 de março aconteceu um fato que meu filho faleceu eu tive que dar uma certidão de óbito para oito dias que começava dia 3 de março ou dia 10 de março e eu não fui alertada pela escola que não poderia dar porque o meu contrato encerrava dia 8 e recomeçava dia 9 e tinha oito anos que eu trabalhava nessa escola. Aí eu trabalhei o mês todo até dia 3 de abril quando a diretora chegou para mim e falou que meu cargo estava vago que eu tinha sido mandada embora porque eu dei o atestado de óbito que eu não estava assegurada. Portanto eu esse mês eu fui receber o salário e não tinha salário nenhum. eu fui na superintendência e eles falaram que eu não tive direito que a direção tinha me comunicado que eu não eu eu já estava dispensada desde o dia 8 porque dia 9 era me ser contratada se eu estava de atestado de óbito como que eu ia ser contratada novamente. então esse mês eu fiquei sem receber porque a escola não passou nada para mim e não fui ser assegurada. Só isso e muito obrigada. Obrigada senhora. Nós vamos pegar as informações dona Osmarina para tentar ajudar na solução dessa situação. Nós vamos agora ouvir o João Paulo que é de Carmo do Cajuru depois a Iris de Ouro Preto. Bom dia a todos eu sou de Carmo do Cajuru trabalho de SB porque a primeira coisa de cumprimentar a Beatriz e a Lohane uma salva de palma para elas gente as duas as duas merecem sempre lutando pela educação trabalho como SB há oito anos no estado recebo um salário que dá vergonha dá vergonha um salário baixo um salário que a gente merece não merece mas merece um salário bom um salário acima do salário mínimo a gente recebe abaixo do salário mínimo que a gente recebe a gente ocupa em escola várias funções a gente é porteiro a gente limpa a escola a gente olha aluno a gente é segurante de escola segurante de escola a gente ajuda na merenda faz mil funções para receber abaixo um salário mínimo e o nosso governador aumentou o dele ele é muito bonito aumentou 300% e não tem dinheiro não mas para ele tem dinheiro para ele tem dinheiro para aumentar para nós que mantém a casa mantém o governo que paga imposto que trabalha dia e noite para sobreviver e manter esse povo essas pessoas o governo dele que está lá mamando até o gordo já tanto mamar e não faz nada para nós da educação então eu estou aqui com a MSB pedindo que a Câmara os nossos deputados os outros deputados também que lutem por nós porque quem mantém a casa e quem paga o salário deles somos nós que pagam não é de graça não pergunto se a equipe do Zema recebe abaixo do salário recebe eles recebem 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 mais do que a gente a gente tudo com os meninos a gente olha a escola a gente faz tudo na escola vai receber abaixo do salário e ainda falo que é muito ainda a gente tem que ir para a rua parar a escola mesmo mostrar que a gente tem força a gente tem força sim vamos parar a escola vamos para a rua vamos gritar fora Zema fora Zema vamos gritar para a rua vamos mostrar para ele que nós temos poder a gente tira a gente colocou e tira temos poder a gente tem força e a gente quer um salário digno um salário que a gente merece não é miséria não que se ele quer miséria pega o salário dele que ele falou que doou para os outros que doar que a gente ele falou quanto a seleção a campanha dele ele falou que doou o salário para os outros que doou o salário para as entidades e doar e doou? ele doou não viu aumentou o dele 40 mil ele precisa? precisa não então a gente vai para a rua vamos gritar e vamos para a escola mesmo que sem nós a escola não funciona não funciona não meu velho não funciona vamos ao sapo Zema nós temos força temos força e vamos para a rua que a gente merece respeito muito obrigado obrigada nós vamos agora convidar a Iris de Ouro Preto cadê a Iris? Iris depois da Iris é o salário se não tiver resposta vai parar a trilha agora se abre bom dia meu nome é Iris eu sou da cidade de Ouro Preto sou a SB há 25 anos e vim aqui também na luta para nós porque nós não temos direito ao vale alimentação porque quem trabalha na SRE tem o direito ao vale alimentação e nós que trabalhamos na escola não temos o direito ao vale alimentação qual é a diferença? nós somos da mesma classe entendeu? nós somos da mesma classe eu tenho 25 anos de estado 25 anos de contrato quando teve a lei 100 foi inconstitucional e isso está inconstitucional até hoje cadê? nós não temos valorização nós não temos concurso nós não temos segurança nenhuma nós não temos fundo de garantia se a gente sair da escola amanhã nós saímos sem nada nós saímos com a mão na frente outra mão atrás nós não temos direito a nada e outra se a gente aposenta hoje nós não temos direito ao IPCENG eu pago dois IPCENG um meu e um do meu filho e aí a gente não tem direito a nada eu quebrei o meu pé e em fevereiro para mim receber o meu auxílio eu fiz isso nove vezes que eu fui no INSS minha contribuição não estava lá agora você pensa só de fevereiro até agora meu primeiro salário do INSS saiu dia dos oito de abril e o restante no final de abril agora no mês de maio eu não tenho um centavo quer dizer estou trabalhando sem ter dinheiro mas o INSS agarrou descontado a gente desconta direito a gente não tem é igual o colega falou eu sou de ouro preto para mim fazer uma perícia aqui em BH eu gastei 120 reais de carro porque eu não tenho carro eu gastei 120 reais aí você paga carro para você vir você paga remédio ouro preto nós não temos dentista nós não temos oftalmologista nós temos na Santa Casa sim um médico entendeu nós estamos pagando uma coisa que nós não temos direito entendeu a escola é só trabalhar que a gente tem a gente chega seis e meia e sai aí ó meio dia e meio a gente cumpre o nosso horário quando tem a greve o professor vai lá dar duas aulas dele estou indo embora a gente não a gente fica até o fechamento da escola entendeu nós lavamos nós fazemos tudo o aluno o aluno vomita na sala o professor não vai quem vai é a gente o aluno faz não sei o que é a gente eu já trabalhei na escola para separar a briga de aluno estava lá lavando os pratos lá o pau estava quebrando lá fora lá nós chegamos lá para separar ainda ganhamos pesco leco da orelha ainda entendeu e a gente tem que ser valorizado sim nós queremos nossa estabilidade porque 25 anos não é 25 dias entendeu e o Zema está aí só enchendo o bolso dele e o nosso ficando vazio porque a gente tem o que a gente tem as coisas para pagar entendeu nós queremos ser valorizado nós queremos nossa estabilidade nós não estamos sendo valorizados entendeu eu sei se levantar 5 horas da manhã para você ir para uma escola chegar lá 6 e meia sem um vale transporte sem um vale alimentação igual fala que a gente não tem um vale alimentação que tem merenda na escola mas a merenda já é dito ela é para o aluno ela não é para nós não entendeu e outra nós não temos tempo nem para cuspir quem dirá para merendar nós às vezes a gente entra com o café e sai só com o café no estômago a gente passa mal a gente machuca ninguém te dá importância em 2021 2021 sabe o que aconteceu esse negócio dele online aí eu fiz a minha inscrição como eu era bem classificada eu coloquei para me trabalhar na SRE e fiz para as outras escolas de ouro preto sabe o que aconteceu no dia 7 de março que a contratação seria na segunda a Raquel foi e mandou um e-mail para mim que não tinha a vaga para quem eu ia concorrer que era erro do sistema que erro do sistema o sistema erra de pagamento não erra não erra aí ele não erra aí o que acontece eu fiquei 10 meses sem trabalhar vendendo salgado vendendo chupi chupi na roupa e me ganharam meu dinheiro entendeu ninguém foi ou fez nada para mim eu perdi esse tempo todo corri atrás da do ministério público fiz de tudo perdi meu tempo ela não me deu a vaga eu fiquei presa no sistema não consegui vaga em escola nenhuma porque erro da Raquel entendeu e esse erro ficou que eu perdi meu tempo agora o que acontece com esse plano aí que o Aécio fez aí ó outubro termine meu contrato outubro eu vou ficar na rua de novo com a mão na frente ou tá atrás o que que eu vou fazer em outubro me responde com 25 anos de casa eu vou trabalhar aonde 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 que eu não vou trabalhar nós queremos a nossa valorização um salário digno pra nós entendeu respeito ter tudo por que cadê a lei nossa cadê nós queremos sim o nosso vale de alimentação o nosso vale de transporte tudo que nós temos direito porque na hora que obrigada gente muito obrigada Iris obrigada gente tem uma questão que a Iris levantou que ela é muito séria quer dizer todas as questões são muito sérias mas eu quero aproveitar a oportunidade que ela levantou um ponto que é a questão da nova lei de contratação temporária no estado isso Fernando desequilibrou muito a situação das auxiliares de serviço porque quando ela se o contrato dela começou a terminar em outubro ela com uma grande chance ficará desempregada o restante do ano porque você não tem uma dinâmica de contratações tão grandes assim ao longo do ano não é? as contratações na sua maioria elas vão acontecer no início do ano então eu anotei aqui para a gente fazer uma discussão específica para ver como organizar isso melhor no caso das auxiliares de serviço é a mesma coisa das férias e do rateio de férias que as auxiliares não receberam no início do ano exatamente porque a secretaria mudou uma dinâmica desconsiderando a vida a realidade então está anotado aqui para a gente tratar especificamente desta questão porque a gente pode ajudar a resolver isso a melhorar as condições tá bem? gente o Jairo que é presidente da CUT está aqui conosco ele vai fazer uma saudação a CUT é a central sindical qual o sindiute é filiado e eu quero fazer um combinado com vocês vocês têm manifestação à tarde essa não é a única atividade da paralisação então é preciso que nós terminemos num horário que vocês almocem para fazer a manifestação da tarde que é muita gente o almoço leva um tempo maior inclusive então nós vamos ficar aí ó fazendo a escuta até por volta de 12h30 que aí a gente encerra com encaminhamento se ainda nós vamos ouvir o Fernando e a Denise e aí vocês se organizam para a atividade de manifestação do período da tarde porque vocês ainda vão manifestar e vocês vão se deslocar ainda para a cidade de volta não é então nós vamos ouvir até esse horário mais ou menos tá bem quem faz os encaminhamentos e dá tempo de vocês cumprirem a próxima atividade passar para o Jairo então fazer a sua saudação bom dia pessoal bom dia vivendo aqui um dia histórico hoje tá muito bonito o que tá acontecendo aqui hoje parabéns ao Sindhute pela organização parabéns a toda a categoria de ASBs que vieram para cá para poder demonstrar a nossa força a nossa luta saudar aqui a Beatriz Serqueira a Macael o Leleco e a Lohana por estar nos propiciando esse espaço aqui hoje na Assembleia e é muito importante o que tá acontecendo aqui hoje gente para que a gente consiga demonstrar para a comunidade escolar e para toda a população o que que acontece dentro das escolas todas as falas aqui foram muito importantes nesse sentido nós que temos filhos que levamos para escolas filhos e filhas para as escolas muitas vezes não imaginamos que são os meninos falam com a gente que são vocês ASBs que os recebem que os tratam bem que cuidam bem deles dentro da escola mas não imaginava que era nessa quantidade e nesse que tá acontecendo aqui em Minas Gerais e em Minas Gerais que é um estado que a gente vive um estado de fantasia eu tava vendo esses dias Bia uma palestra que o Zema fez numa cidade do Nordeste ele tem rodado o Brasil pra poder apresentar Minas Gerais pra todo o restante do país e essa realidade colocada aqui hoje não é apresentada fica parecendo uma Zemalandia uma grande Zemalandia virtual que não é a realidade aqui do povo mineiro apresentada nos outros estados como se nós estivéssemos aqui mineiros vivendo num paraíso como se as escolas estivessem funcionando bem todo mundo recebendo salário em dia e bem como se a Semig Copasa saúde de Minas Gerais tivesse uma maravilha e eu me lembrei de quem fazia muito isso há uns tempos atrás era o Aécio Neves com o choque de gestão e o déficit zero e agora vem o Zema tentando demonstrar que tá tudo bem em Minas Gerais a gente sabe que não está e o que tá acontecendo com os ASBs aqui em Minas Gerais é bem o retrato disso a diferença salarial proporcional do governador do estado pro ASB é gritante e a gente vê a importância proporcional também que tem essa categoria na educação das nossas crianças e na qualidade e na presteza do serviço dentro das escolas e a gente viu agora de uma pesquisa dos TCEs que fizeram um trabalho em todo o Brasil sobre a condição física das escolas e Minas Gerais tá em último lugar nesse processo as escolas de Minas fisicamente não é por conta dos funcionários não é por conta dos professores a estrutura física das escolas de Minas Gerais são as piores do Brasil são as piores condições então a gente imagina além de tudo que vocês falaram aqui o que vocês ainda tem que fazer pra tentar melhorar um pouco mais a vida daquele aluno daquela aluna e do próprio profissional que tá lá do professor e da professora pra que tenha uma condição melhor então a valorização é necessária é um absurdo um estado tão rico como o de Minas Gerais a gente ter profissionais recebendo menos de um salário mínimo aqui em Minas Gerais nas condições que está sendo colocada aqui humilhantes que esses trabalhadores estão sofrendo aqui em Minas e fica o governador rodando o Brasil tentando mostrar que o estado é um paraíso que é uma maravilha aqui em Minas Gerais e a gente sabe que não é então é histórico o dia de hoje é muito representativo pra todos nós é representativo porque tá ao vivo na assembleia passando pra todo o estado de Minas Gerais mostrando a vergonha que é o governo Zema aqui em Minas Gerais a vergonha que a gente está passando e tem dinheiro carimbado pra educação não tem desculpa de não estar pagando um salário melhor não tem desculpa de não estar melhorando as condições das escolas em Minas Gerais porque tem dinheiro pra isso e o dinheiro não é aplicado da forma que deveria ser aplicado e a gente vai ouvir daqui a pouco o apresentante do governo que vai trazer essa maravilha do estado tentar aqui mostrar pra todos nós que é uma maravilha a gente sabe que não é uma maravilha e a gente está aqui hoje pra ir pras ruas de BH no nosso ato de hoje e mostrar pra todo o estado de Minas Gerais que precisamos mudar esse modelo de gestão que está colocado aqui em Minas que foi um modelo que no primeiro mandato enganou o povo mineiro iludiu o povo mineiro conseguiu ser reeleito e é nossa obrigação mostrar pro povo mineiro que tem uma condição melhor que há a possibilidade de ter um governo diferente de Minas Gerais e que o governo Zema não nos representa por isso o grito de Fora Zema aqui em Minas Gerais pra gente conseguir de fato construir um governo que atenda as necessidades do povo mineiro que atenda a educação em Minas Gerais que tanto atende aos nossos filhos e filhas com toda a dificuldade colocada por vocês aqui parabéns ao Sindhúrto Denise parabéns pelo dia de hoje parabéns a todos e todas que vieram aqui a quem ficou também na sua cidade não teve condição de vir pra gente construir a melhoria da educação mineira que passa aqui pela questão das ASBs e dos ASBs e a CUT está com vocês sempre aqui na luta sempre nessa luta e Fora Zema na reconstrução e devolução do Estado de Minas Gerais ao povo mineiro obrigada Jairo nós vamos ouvir agora o Eduardo da Silva Neves que é da escola estadual Rui Barbosa em Pedro Leopoldo cadê o Eduardo? depois do Eduardo a gente vai ouvir a Maria José de Santa Luzia primeiramente bom dia gente bom dia a todos primeiramente eu quero colocar saber por que que os professores não puderam parar junto com a gente nessa paralisação saber o por que que eles estão sendo oprimidos de fazer a paralisação junto com a gente e muitos pararam assumindo a falta tá gente assumindo a falta para estar aqui com a gente apoiando a gente porque quando eles param também a gente para junto com eles e eu quero saber também se a escola vai funcionar sem o USB se a gestão dá conta de fazer a merenda na escola que muitos gestores foram para a cozinha fazer a merenda eu recebi os vídeos gente um absurdo eu quero saber se a escola vai funcionar dessa forma porque na escola nós somos cuidador nós somos enfermeiro tem que muitas coisas a gente tem que levar da casa da gente que a escola não tem e eu quero saber também a referente as cantinas que não são adaptadas para o trabalho lá na escola nós temos que tirar água água com balde porque as pias não funcionam o encanamento não funciona outro dia uma servidora caiu na cantina em tempo de derrubar as panelas em cima dela quente com água quente o chão todo moiado e nós falamos isso lá nós não temos apoio o diretor falou vocês a gestão falou vocês desentopem aí não sou desencanador não sou desentupidor então gente estou aqui para falar que nós temos força sim que nós devemos continuar um dia só não faz diferença nenhuma para eles não um dia é muito fácil ter uma sala com meia dúzia de alunos lá é muito fácil ter uma sala lá com seis salas funcionando com quatro alunos e tem professor que foi trabalhar fica lá sentado isso é da aula que aula é essa você finalizou? Eduardo você finalizou? sim muito obrigada vamos ouvir agora Maria José de Santa Luzia da escola estadual Leonina e depois nós vamos ouvir o Bruno Alexandre cadê a Maria José? Maria José? Bom dia a todos companheiros e companheiras gratidão a Deus por todos nós estamos aqui com saúde porque muitas de nós hoje estão de camas doentes trabalhando passando mal né vão no médico atestados de dois dias a dengue está aí o tal do Chico e na minha escola estão moqueados afastados estamos fazendo serviço dobrado sem ajuda não pode ter contratação e eu gostaria de saber se a gente no caso o governo se ele ia pagar nós dobrado para a gente estar trabalhando fazendo serviço de duas pessoas a mais ou três a mais uma escola onde funciona 600 alunos 680 na parte da manhã onde são quatro pessoas na cozinha para fazer a merenda um apoio que ajuda nós que se sair para fora para limpar uma criança ela não pode retornar à cozinha por causa da higiene pessoal foi o que nós tivemos uma reunião que apoio não pode mexer na cozinha e manusear vasilhas na cozinha e ajudar nós não pode entrar então o contrato nosso foi como apoio estamos contratação e apoio carteira digital coletoras de lixo do lá isso não é justo com a gente eu acho que nosso salário tem que ser acima porque o piso salarial muito baixo como na constituição cada cidadão não deve ganhar menos do que um salário mínimo o porquê nós estamos tão explorados nessa área muitas de nós estão podendo fazer a faculdade para subir ter um nível melhor mas nem todas nós temos essas condições temos famílias para ajudar filhos netos que precisam às vezes da gente então a gente não tem como manter essa parte de estudar mais buscar mais você pode às vezes ter seu sonho às vezes você consegue às vezes a gente tenta mas não dá então eu gostaria de saber do Zema quando vai ser nosso aumento nosso piso salarial o nosso piso né o PASEP que está atrasado que nós não tivemos na pandemia nós tivemos nós estávamos recebendo menos do que auxílio emergencial das mães solteiras que o salário era mil e duzentos e nós com menos de mil e duzentos reais para fazer uma despesa da casa ano passado foi o ano que nós mais trabalhamos eu falei que só faltava levar a cama para a escola estamos trabalhando ano passado trabalhamos todos os sábados pagamos não sei até o que que nós estávamos pagando e agora vamos começar de novo então gostaria que todas nós se pudéssemos unir ter mais força não só aqui mas de outras a área principalmente dos professores que quando eles faltam é igual o companheiro estava falando quando eles faltam a gente é obrigado a trabalhar no sábado se a gente não for a gente ganha falta desconta dias corridos né como a gente fica nessa situação por que eles tem que ter o melhor do que nós e nós somos os primeiros a chegar na escola antes de começar o horário de verão a gente ainda chegava na escola tinha lua estrela no céu teve um dia que eu mandei foto para minha menina minha menina perguntou mãe aonde você estava tão cedo da manhã eu falei indo para o meu trabalho eu pego 10 para 6 da manhã 5 para 6 da manhã então gente a gente tem que continuar assim um dia só não vai fazer diferença precisamos continuar a luta continua eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje porque nem todas nós né algumas de nossos companheiros puderam estar aqui e agradeço a bancada de gestão também então muito obrigada e atenção de todos nós que agradecemos Maria José nós vamos chamar agora o Bruno Alexander cadê o Bruno? o Bruno é da escola Amaro Neves né Bruno? Belo Horizonte depois nós vamos chamar o Haroldo Lima cadê o Haroldo? que é de Montes Claros já se prepara bom dia a todos excelentíssimos ASBs que temos aqui a bancada que nos representa aqui na educação depois de toda a luta que a gente teve para restaurar a democracia nesse país né o nosso presidente Lula ele sancionou o reajuste do salário mínimo duas vezes esse ano e até esse momento a gente está recebendo menos do que o salário mínimo 1.242 reais fora que a gente tem os descontos do Ipseng do INSS do Vale Transporte que também está defasado e esse é o primeiro assunto que eu venho falar que é o Vale Transporte que a gente precisa ser reajustado eu por exemplo estou numa situação que eu faço seis conduções por dia eu trabalho eu estudo e esse valor do Vale Transporte ele tem consumido maior parte do meu salário e não só da minha parte assim como de outros SBs que moram em outras cidades e muitas vezes pela situação que a gente foi colocado tem que trabalhar muito longe do seu domicílio e eu também vim aqui representar a questão das escolas especiais eu trabalho na escola estadual Amaro Neves Barreto que é uma escola de educação especial que é uma situação que assim a gente trabalha ali direto com os alunos como eu vejo o tempo todo nossos colegas falamos nós somos psicólogos nós somos enfermeiros somos conselheiros somos tudo o possível e dentro da nossa escola a gente trabalha na situação de que a gente tem que trocar aluno tem que dar banho fica naquela situação de ter que dar até remédio porque o Estado não faz a contratação de enfermeiros para as escolas especiais e é uma situação que assim a gente tem que no dia a dia aprender a se virar sabe e para encerrar eu falo a SB nós somos muitos desrespeitados dentro da escola e digo a todos nunca baixe a cabeça para ninguém se imponham Obrigada Bruno nós vamos ouvir agora o Haroldo Lima que é de Montes Claros depois do Haroldo acho que a turma de Montes Claros está firme aí depois nós vamos ouvir a Elisabeth de Juiz de Fora Elisabeth de Paula cadê a Elisabeth de Paula depois é a senhora está bem companheiros e companheiras a SBs cantineiras um bom dia para vocês gostaria aqui de cumprimentar a nossa amada e querida deputada Beatriz Serqueira que desde os 18 anos ela já nos representava e continua representando quero lembrar Beatriz e vou falar já para a Makaé se eu errar o nome me desculpa eu tenho uma crítica a respeito da sua pessoa que você foi secretária do Estado da Educação no governo de Pimentel e 2018 Beatriz você com nós com sol quente lá de contagem nós fizemos uma caminhada para cobrar o concurso do governador ex-governador Pimentel que Makaé era secretária e esse concurso não aconteceu então você nos deve isso Makaé você nos deve isso desculpa a crítica não estou aqui me defendendo não estou aqui me defendendo extrema direita e nem direita porque eu sou esquerda nós somos esquerda nós somos povos trabalhador desse Estado e agora eu quero dizer também para o representante do governo que está aqui que você leva para o governo Zema que ele seja mais humano com os trabalhadores companheiro sabe por quê? porque lá na escola que nós trabalhamos nós não somos só serviços gerais não representante do governo Zema nós não somos só lixeiros não nós somos segurança os meninos que estão lá correndo risco de violência é nós que defendemos é nós que colocamos peito na frente para defender faz favor de levar isso para o governo Zema e fala para ele que eu Haroldo Lima junto com todos os ASB convidamos eles para ir nas nossas escolas e sentir o peso que nós sentimos nas nossas escolas obrigado Beatriz agora nós precisamos daqui ter coragem e pedir com muita humildade Beatriz 2026 Beatriz nós precisamos de você candidata a governo desse estado porque você conhece todo o estado da educação é você que nós precisamos pôr no lugar de Zema é você Beatriz que nós precisamos pôr no governo de Zema fora 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 Zema e gostaria acompanheiros pessoal espera aí só um pouquinho para ele terminar mas espera aí só um pouquinho sabe por que eu agradeço profundamente porque isso é um reconhecimento do trabalho do nosso mandato que é um instrumento de luta da classe trabalhadora mas se nós iniciarmos esse debate aqui a gente muda o foco e aí aquilo que é toda a nossa pauta o governo diminui dizendo que a gente está fazendo uma discussão uma discussão diferente então eu só quero fazer um apelo para que a gente foque na nossa pauta porque senão o governo usa isso contra a gente uma grande extensa mobilização que ele vai depois dizer ah não isso era só uma mobilização partidária eles ainda falam isso contra a gente e não é verdade não é? a mobilização é da categoria nós nos somamos e estamos fazendo uma parte importante dela para que todo mundo conheça a realidade eu estou apontando ali porque é a TV para que todo mundo conheça a realidade e a gente resolva os problemas só queria fazer esse apelo porque senão a gente não cumpre os objetivos de um dia tão importante que todo mundo falou que é histórico isso nunca aconteceu na história recente da categoria pelo menos está bem? Beatriz eu te agradeço mas e peço desculpa mas a realidade é pelo fato dos problemas que nós estamos vivendo que nós reconhecemos o seu trabalho e gostaria de falar para você representante do governo que jamais você vai usar a minha fala para falar que nós estamos aqui fazendo pré-campanha para 2026 de Beatriz Serqueira jamais você vai usar essa minha fala tá bom? agora na pauta principal de hoje Haroldo eu preciso só que você feche para a gente ouvir outros palestras também na fala na fala principal de hoje é pegando a fala do nosso companheiro Gerardo Dulce conhecida assim na nossa subsede é eu sou um Beatriz a SB eu trabalho na educação desde 2010 tá aí já completando uns 12 anos a nossa a colega que falou aqui agora há pouco ela até falou um pouquinho da realidade mas vou completar aqui a fala dela em 2 dia 5 de fevereiro eu sofri um acidente caí de bicicleta num domingo quebrei o punho fiquei 90 dias de atestado ó ó representante do governo como que Zema nos trata olha como que Zema nos trata presta atenção na fala e aí o que que acontece 8 de março encerrou o contrato eu machuquei dia 5 de fevereiro 8 de março se encerrou o contrato por isso Macaé eu fiz essa crítica acredito que você é democrata que você entendeu o tanto que nós sofremos sendo que Pimentel deveria ter feito o concurso pra nós aí o que que acontece e também não vai usar essa fala que eu tô criticando o governo Pimentel também não viu o que 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 acontece o que que acontece Beatriz e representante representando os governos o que que acontece com nós dia 5 eu machuquei dia 8 encerrou o contrato já estava tudo assinado olha como que Zema é tão bonzinho com nós já estava tudo assinado pra entrar com um novo contrato que seria dia 9 de março como eu machuquei eu tô vendo que tem mais pessoas com menos problema meu nós perdemos a vaga Beatriz Ferqueira hoje eu estou me desempregado vivendo a ajuda de amigos amigos que estão me dando feira dia 12 só dia 12 que eu vou voltar a concorrer vaga isso é injusto concorda representante do governo Zema você concorda? mas concorda? não adianta só piscar você concorda? finalizando Beatriz desculpa aí Beatriz outra coisa que eu queria que você veste pra nós agora eu pego a vaga tô apta a trabalhar vou lá pegar a vaga aí eu preciso mandar um e-mail pra CEPLAG de Belo Horizonte pra mim passar pela perícia pra ver se CEPLAG vai me liberar a trabalhar ou não sendo que eu poderia fazer ela lá em Montes Claro presencial porque que quando eu machuquei eu fiz agora eu não posso fazer ela presencial lá desculpa eu me empolguei um pouco e tal mas é a realidade nossa gente e as feridas do nosso coração que governo de extrema direita e de direita nos trafa um bom dia pra todos e um bom almoço muito obrigado estamos com você Beatriz sempre passar a palavra pra deputada Macaé e na sequência a gente vai ouvir a Elizabeth de Paula de Juiz de Fora ô gente como eu fui citada nominalmente eu falei eu vou falar Beatriz porque eu acho que é uma oportunidade importante de conversar com vocês primeiro eu queria dizer aqui pro nosso representante que eu primeiro que 2018 quando vocês fizeram a marcha eu não era mais secretária eu saí em janeiro de 2018 mas isso não me exime da responsabilidade nós fizemos a gestão de 2015 a 2018 vocês sabem bem que enfrentamos um golpe na presidenta Dilma no meio da nossa gestão e a gente estava em processo de realização de concursos públicos e vou dizer para vocês eu tenho essa questão comigo também sobre o concurso das auxiliares e vou dizer porque esse estado aqui já viveu o concurso das auxiliares quando você faz concurso para auxiliar de serviço a gente vive um drama que esse estado viveu e o companheiro falou ali foram anulados dois concursos porque você faz o concurso para auxiliar de serviço as pessoas com maior formação se inscrevem são aprovadas nos primeiros lugares e boa parte das auxiliares não concursadas elas ficam de fora do concurso eu me lembro bem de um outro movimento como esse aqui que organizou as trabalhadoras de serviços básicos que teve uma marcha aqui no governo do Itamar para quê? para o Itamar anular o concurso para auxiliar de serviço porque ele fez o concurso e as auxiliares ficaram prejudicadas eu acho que a gente precisa mesmo aprofundar inclusive saber como realizar o concurso de qual metodologia porque se é concurso de prova e títulos o que vai acontecer é que boa parte das pessoas que ainda tem baixa escolarização não conseguem ser aprovadas acho que esse é um dilema mesmo reconheço não gosto de fugir do debate o que é possível fazer na gestão eu tenho certeza que nós fizemos estamos aqui à disposição para trabalhar para ajudar a construir está certo? obrigada nós vamos chamar agora a Elisabeth que é de juiz de fora depois a Mariana que também é de juiz de fora quero registrar a presença da vereadora Júnior Cine de Turmalina que está aqui conosco e convidar aqui está aqui conosco seja bem-vinda também nós estamos chiques duas vereadoras aqui conosco muito obrigada daqui a pouco vocês fazem uma saudação para a gente está bem? Elisabeth por favor boa tarde a todos os colegas que trabalham a SB a mesa aqui presente eu sou a Elisabeth e trabalho na escola sócio-educativo o CZ que é menor infrator então estou na mesma condição de vários colegas porque lá tem 80 meninos e só eu da SB eu oito salas cafezinho professores levanto quatro horas da manhã todo dia que eu tenho que pegar dois ônibus ainda não consegui aposentar com esse nosso NCS que o governo Zema não está repassando então companheiros isso aí não é de admirar porque a campanha do Zema foi com uma empregada doméstica sobrevive com 300 reais e ele e o aumento dele foi de 300% quer dizer já estava na mente dele já estava formulado na mente dele 300 reais né 300% então assim é inadmissível quando a deputada Beatriz faz a leitura que nós ganhamos seis reais por dia e ele pagar uma pessoa para ganhar 120 reais isso aí é um deboche com a nossa classe então vocês e eu estou muito ferita esse momento porque 2018 começou uma campanha muito boa das SBs né foi abrir fechar a escola nós fomos à rua e isso aqui é um fruto de 2018 né e a subsede de todas as regiões tem trabalhado cansavelmente para a nossa luta nós tivemos um congresso também esse ano que foi tirado um plano de luta e está dando resultado e outra coisa também eu quero falar sobre segurança nós tivemos aí um momento né é nas escolas né então a segurança foi para os SBs porque nós ficamos 24 horas vigiados na cantina com a cama vigiando para levar alguma coisa o que precisa a volta da escola não tem uma segurança mas para vigiar os ASB nas cantinas tem todo lugar da escola porque tem direção que não quer trabalhar fica monitorando os ASBs nas escolas aonde tem poeira onde está sujo na minha escola acontece isso a diretora tira a foto e manda você está em casa 8 horas da noite tem que ver a foto na escola né então assim uma continuidade de trabalhadores domésticos então é isso e quando o governo Zeman também foi feito na leitura que ele mexe a classificação e nos classifica o ensino fundamental incompleto é porque ele não quer valorizar nosso serviço quanto menos estudo você tem menos você tem que ganhar e você não tem direito de reclamar então a nossa situação é essa é ir à luta né e esse momento para nós é muito importante é a união é nosso e vai ser histórico aqui em Minas os ASB é o serviço de base porque a luta começa pela base somos nós que ganhamos pouco é nosso o INSS que está em pauta então não dá nem para nós pagar o ônibus né eles estão descabando é com os hospital psicológicos e caminhando as crianças para a escola né eu tenho muito respeito com as crianças especiais mas estou sobrecarregando os ASBs que tem várias funções para fazer então é isso que nós é por isso que nós lidamos com um governo machista e racista porque nos ASBs a maioria são mulheres mulheres e mulheres negras né onde que o povo negro está que ganha o menos salário que é explorado e sofre opressão todos os dias então até fiz uma marchinha aqui a nossa equipe veio cantando não sei coloquei melodia vou cantar se der rima todo mundo canta a luta do ASB é justa vamos lutar até ganhar a luta do ASB é justa lutar até ganhar é isso aí camarada nós temos muito ainda falar recorrer essa rua de Belo Horizonte e não aceitar fora a Zema nós vamos lutar até cansar o Zema até ele sair tá nós temos que esgotar o Zema obrigada um axé a todos obrigada Isabete nós vamos ouvir nós vamos ouvir a Mariana de Souza também de Juiz de Fora depois eu vou convidar a Cida Lima vereadora de Patinga para fazer uma saudação boa tarde a todos quero saudar a mesa e em especial quero dar uns parabéns a todos os colegas e colega ASB que estão aqui que estão de parabéns continua assim que nós vamos lutar nós vamos ter a nossa vitória que nós merecemos agora eu quero falar para vocês eu sou de Santos Dumont da escola e trabalho na escola estadual professora Joana Cunha o meu dia começa seis horas da manhã estava entrando na escola cedo para colocar o lixo para fora coisa que eu não ganho salubridade que devemos ganhar e agora eu bati o pé e mudei as coisas entro sete horas e saio uma hora sendo que eu tenho que fazer café da manhã dois almoços lavar cozinhar sozinha não tenho ninguém para me ajudar na escola de manhã mas eu dou conta mas não limpo banheiro não varro sala porque eu falei se eu fizer isso eu não vou varrer sala nem limpar banheiro e outro recadinho que eu quero deixar aqui nosso salário está muito baixo vamos lutar mesmo que nós merecemos muito mais que a gente faz na escola não somos escrava a escravidão já acabou faz tempo quero mandar um recadinho para o Zema gostaria de encontrar com ele pessoalmente que eu ia falar uma palavra só com ele quero que você troca de lugar comigo um dia você vai fazer a minha função e eu vou fazer a sua para ver se ele vai dar conta do que eu faço todos os dias esse é meu recado e quanto ao NSS nós trabalhamos todos os dias perigosamente nas escolas se nós machucarmos não temos direito nem encostamento do NSS porque o Zema não está repassando o nosso o nosso desconto que todo mês vem descontado no nosso salário é um absurdo vamos lutar mesmo que nós vamos conseguir vamos para a rua fazer passeata e gritar fora Zema que ele tem que sair muito obrigada Mariana nós vamos convidar agora a vereadora Cida Lima para uma saudação depois nós vamos ouvir a Dilma Maria que é de Uberaba Boa tarde a todas todos eu sou sou professora da rede pública estadual e municipal sou dirigente do Sindicute atualmente cumprindo o primeiro mandato como vereadora no município de Ipatinga e é muito importante esse dia aqui hoje porque é um dia histórico para nós como muitas pessoas aqui já disseram essa casa já é uma casa que tem sido nossa o nosso espaço para debater principalmente após a entrada da professora Beatriz Serqueira aqui que tem trazido para esse espaço os nossos debates então nós precisamos de fato ter os nossos os nossos parlamentos em todos os âmbitos bem fortalecidos para a gente poder levar as nossas discussões levar os nossos debates aqui em Minas Gerais nós temos o governo incompetente que faz o Estado ineficiente para tratar os trabalhadores em Ipatinga nós temos uma cidade do futuro que é muito mais passado que tudo ela fica no futuro e também nós temos lá em Ipatinga auxiliares de serviços nas escolas recebendo também menos que o mínimo e não somente os auxiliares de serviço das escolas mas de todo o município então também é necessário a gente reivindicar e levar esse debate para os nossos o nosso parlamento o Sindyute sempre defendeu a ideia de que todos e todas que estão na escola no chão da escola são educadoras e educadores por isso que hoje é um dia histórico porque é o dia em que as auxiliares de serviços os auxiliares decidiram que são protagonistas da sua história decidiram que não precisam da permissão de ninguém para poder lutar pelos seus direitos decidiram que é preciso garantir o direito garantir um salário digno porque nas escolas quem cuida da merenda quem cuida com todo o carinho que os nossos estudantes têm com os 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 ASBs de chamando a tia o tio e tratando com aquele carinho é o carinho e o respeito que o governador de Minas deveria ter com as nossas ASBs então o que a gente precisa o que cada ASB aqui precisa é de organização e é o que nós estamos aqui fazendo hoje organizados organizadas para poder lutar pelos nossos direitos fortalecer o nosso sindicato que é quem organiza a nossa luta então nós temos um sindicato forte um sindicato de luta um sindicato que puxa a categoria e que vai levar a nossa categoria esse setor de ASBs a muitas outras conquistas por causa da nossa organização então estamos juntos estamos à disposição nos nossos parlamentos no parlamento em Patinga a subsede de Patinga está aqui também nós fazemos a luta lá e vamos continuar aqui na Assembleia fazer a luta da educação que é uma luta necessária e dizer que se a educação sozinha não transforma sem ela nós não vamos conseguir transformar o mundo transformar a nossa sociedade ASBs são muito importantes então pela valorização das ASBs dos ASBs nós vamos continuar na luta viva os ASBs e as ASBs viva a nossa luta obrigada Cida gente também quero registrar que a Cida Ribeiro que é vereadora de São Domingos do Prato está aqui conosco importante essa presença do parlamento municipal porque a vida da gente acontece na cidade então a Câmara Municipal pode nos ajudar pode potencializar muita luta eu vou chamar agora é a Dilma para fazer uma Dilberaba para falar com a gente depois o Sérgio de Arasuaí boa tarde a todos e a todas eu sou Dilberaba da escola Quintiliano Jardim não tenho muito a dizer porque meus colegas todos já acrescentaram tudo mas eu vou acrescentar mais um pouco da nossa luta a gente com esse salário a gente está pedindo socorro porque eu trabalho numa zona rural e lá na zona rural onde eu trabalho eu vou e faço todos os serviços só tem eu somente eu para cuidar de quatro salas do ensino médio e lá é assim tem um deslocamento a gente vai mas a gente nunca ganhou um real pelo deslocamento ao invés de ter o vale transporte tira da gente e o deslocamento que a gente deveria ganhar não tem vai trabalhar sei lá como acho que é isso que ele pensa que a gente não tem não tem como a gente vai se deslocar a pé porque são 15 minutos de carro onde eu trabalho e as ASB estão pedindo socorro eu trouxe uma amiga minha mandou uma foto que ela pediu para me entregar para a deputada para ela ajudar ela a comprar uma dentadura por que gente porque a mulher não tem condição com esse salário a mulher está desdentada precisando de comprar uma dentadura pensa a situação que nós estamos vivendo então a gente está pedindo socorro esse salário que ele falou que a gente é coletor de lixo não coletor de lixo tem uma solubridade nós não temos isso como que nós somos coletor de lixo então vamos pedir socorro para os nossos deputados vamos unir a nossa classe gente vamos unir a nossa classe não vamos deixar a peteca cair vamos seguir firme com a nossa luta agradecendo a Cidinha do Sindhute que ela me convidou e todas as companheiras para estar vindo aqui para me lutar porque eu também teria condição de vir aqui se não fosse eles como que eu ia vir então muito obrigada e vocês todos fiquem com Deus e boa luta para nós obrigada Dilma vamos ouvir agora o Sérgio não é isso de Araçuaí cadê o Sérgio Sérgio de Araçuaí depois o Sérgio nós vamos ouvir a Vânia de Carangola moro em Araçuaí estou aqui representando a cidade de Araçuaí sou ASB trabalho há 35 anos é colega essa é a realidade do ASB vai lá eu vou ter que saber o ASB se passa mal no serviço ou ele é obrigado a repor o dia ou tirar a licença de um dia traz muito transgimento né aumenta teve sim teve aumento sim aumenta de serviço por causa que o tempo integral diminuiu os funcionários e o serviço aumentou sobrecarrega hoje o ASB tem medo de aposentar porque pede pisangue eu trabalho de porteiro mas sou ASB pois porteiro na escola é civil de risco além de civil igual o Bombril tem mil e uma utilidade tem que limpar banheiro tem que olhar os meninos do recreio limpar a escola pintar a escola parte elétrica parte hidráulica e não é valorizado tudo é Bombril o salário eu mesmo caí pelo INSS eu tirei a licença de 30 dias que eu acidentei até hoje não recebi falaram pra mim que a minha perícia foi embarcada depois do prazo tem muitos colegas meus que estão na mesma situação também viu não entrei com recurso mas infelizmente entendo a gente a gente adoece muitas vezes por pressão no serviço entendo toma remédio mesmo que sou hipertensa e a gente é uma classe desvalorizada pessoal nós deveria unir e juntar juntos somos mais fortes e não parar porque a gente só vai conseguir alguma coisa se nós unir mesmo que lá em minha cidade todos são assim uns entram vamos fazer vamos vamos entrar vamos paralisar ah não vai me mandar embora ainda tem esse tempo ainda que vai te mandar embora mas é a cabeça essa daí eu espero que tudo mude entendo que a gente está aqui por um objetivo um salário a gente não ganha salário agora é uma pouca vergonha Zema um tapa na casa da sociedade aumentar o dele em 300% e a gente ficar menos de um salário entendo então tá é isso aí muito obrigado a todos vocês que compareceram aqui entende e não vamos desistir e se for pra parar mais dia a gente vai até resolver a situação que eu não estou satisfeito com o meu salário entende eu trabalho eu pago luz eu pago água eu pago aluguel eu vou comer o que? ah na escola nem o café pode tomar né muito obrigado vocês e vamos estamos juntos na luta muito obrigado viu Betes obrigada vamos ouvir agora a Vânia que é lá de Carangola pois a Vânia a gente vai ouvir a saudação da vereadora Júnior Cine então a gente vai ouvir a vereadora Júnior Cine agora e depois a gente vai ouvir a Marli Aguiar de Unai um bom dia a todos e a todas cumprimento em nome da Beatriz Cerqueira nossa guerreira da educação toda a mesa e todos vocês aqui a SB eu sou educadora sou professora aposentada estive na direção da escola por muito tempo e conheço de perto a luta de vocês e eu é que não tem ninguém de turmalina aqui para me falar mas graças a Deus assim estive junto com toda a classe o tempo inteiro e hoje mesmo estando em outras agendas eu não poderia deixar de passar aqui para deixar o meu abraço e a minha confirmar Beatriz que estou junto com vocês onde estiverem porque é uma luta justa é uma luta que já passou da hora de acontecer e que vocês tenham sucesso e podem contar com a gente no que precisarem porque a gente entende que o governo Zema é um governo que quer para si é aquele que simplesmente reajusta o seu próprio salário em 300% e não tenha coragem não tenha dignidade de olhar para aqueles que mais precisam porque quem conduz uma escola no dia a dia sabe a importância que o ASB tem dentro de uma escola e eu estou aqui junto com vocês nessa luta não posso ficar o tempo inteiro estou em outra agenda mas fiz questão de vir aqui demonstrar o meu apoio então contem com a gente vocês podem ter certeza que com esse time que está aqui vocês estão fortes e seguiremos firmes e o Sindhute precisa ser fortalecido para que essa luta tenha sucesso um abraço a todos obrigada da Júnia nós vamos ouvir agora então leva todo nosso abraço a turma de Turmalina nós vamos ouvir agora a Marleia Guiar que é de Unaí cadê a Marleia? aqui bom dia bom dia a todos bom dia a todos em nome da nossa deputada Beatriz eu quero cumprimentar a mesa e assim um bom dia especial às nossas pedras preciosas e aos nossos diamantes que nós temos dentro das escolas eu gostaria assim de dirigir a palavra em especial aos nossos ASBs às nossas ASBs e dizer assim que além das inúmeras atribuições que tem dentro das escolas são também office boys que vivem nas ruas entregando correspondências e também são dentistas ontem eu presenciei uma ASB tirando o dente de leite de uma criança dentro da escola então a gente tem que dar assim parabéns para todas elas eu gostaria de dirigir a palavra ao representante do governo o senhor Fernando e perguntar ao senhor eu vou me apresentar eu estou aqui solidária tá às ASBs eu sou professora e especialista em educação tá eu gostaria de perguntar ao senhor Fernando que aqui representa o governo se o senhor sobreviveria com um salário de mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos sim só com a cabeça sim ou não então 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 ele já disse que não ele já disse que não então seja empático com a categoria com os ASBs pede para o governo ser sensível à causa ao trabalho que eles fazem dentro da escola porque muitas vezes eu falo porque eu sou assim com as ASBs porque eu acho que a gente precisa ser solidária a elas ter empatia do que elas fazem sabe porque eu trabalho numa sala ao lado de banheiros terríveis elas não tem materiais adequados para fazer a limpeza não porque elas não querem mas é porque não tem o material adequado dentro das escolas leve isso ao nosso governador outra coisa peça também para que ele converse com os gestores das escolas que quando tiver uma paralisação como essa de hoje que os gestores não interfiram não interfiram não manipulam obrigado e os nossos ASBs dentro das escolas para voltarem quando lá falam eu vou parar amanhã como aconteceu numa escola e aí foi lá e conversou com as ASBs elas agora na parte da tarde vão trabalhar com medo com medo pede para os gestores sabe por quê? porque o dia que subir o meu salário o salário das ASBs os dos gestores também vão subir eles vão ter um salário também outra coisa superintendentes gestores eles estão de passagem elas são ASBs de carreira nós vimos aqui que tem algumas que tem 35 anos que estão no trabalho viu assim com muito respeito eu estou falando isso com você porque é representante do governo então que você leve essa fala tudo bem porque os nossos ASBs eles estão dentro da escola sendo servente de pedreiros carregando pedras entendeu? coisas que não são de atribuições deles tá bom? era isso parabéns hoje é um dia ímpar né? é um dia ímpar e parabéns para vocês tá? estamos juntos na luta outra coisa quando fala de mão dadas é mão dadas para a luta e não desse projeto mão atadas que querem tirar o direito da gente trabalhar numa escola estadual obrigada a todos bom dia obrigada nós vamos ouvir agora a Valda de Janaúba e na sequência a Eliane de Montes Claros cadê a Valda? a Eliane Montes Claros Maria das Dores de Betim Rosângela a Maria das Dores qual é o nome da senhora? Maria das Dores? Maria das Dores qual é? quem é? Maria das Dores com a palavra bom dia pessoal meu nome é Maria das Dores sou de Betim Minas Gerais trabalho numa escola chamada Antônio Augusto o que acontece? eu estou é com vergonha mesmo eu vim porque eu tive coragem mas as meninas não tiveram coragem de vir porque as caras com medo porque o diretor chegou para elas e perguntou quem vai aderir à greve todas ficam caladas com medo de aderir à greve perder os trabalhos gente não tenha medo ninguém se vantinha de perder esse trabalho a gente consegue outro porque nós somos lutadores nós somos trabalhadores trabalhadores a gente não vai ficar desempregado tá? porque a gente somos só um número a mais para o governo eu sou um número 1.802 e você 1.005 1.003 somos números ele não conhece você ele não sabe quem somos nós eu lavo cozinho eu cozinho para 500 pessoas 500 alunos e a minha diretora exigiu para mim você tem que fazer merenda você tem que levar merenda eu estou esgotada estou com um colega internado em hospital de psiquiátrico loucas porque ficou doido tanto trabalhar e não somos reconhecidas não temos salário não temos saúde não temos PIS salarial ninguém sabe quem somos nós nós somos maiores nós somos maiores nós somos a importância da escola somos a importância nós somos os mais importantes da escola a minha escola temos oito alunos deficientes deficientes visuais temos criança com sonda na cabeça temos criança com sonda na barriga que alimenta que não alimenta que não fala isso temos que tomar conta e fazer a alimentação delas diferente tem que fazer a merenda do aluno e fazer a merenda a merenda do deficiente também entendeu? é perigoso trabalhar com essa criança tem que limpar a sonda da criança não tem banheiro não tem uma maca para pôr criança na hora de limpar a criança as meninas deitam a criança num colchão no chão mas para onde está indo o dinheiro? a moça perguntou para o servidor do governo para onde está indo não está indo para o Zema que é responsável por essa parte só ele não o diretor também tem essa responsabilidade tá gente? o diretor que tem que colocar papel de ENCO mandar arrumar escola exigir levar para a secretaria da infraestrutura que não tem infraestrutura entendeu? não tem que ser pôr só no Zema não você entendeu? o Zema não conhece nós quem conhece nós é o diretor que está conosco é a direção que está conosco e eles não reconhecem nós porque eles estão com o bolso cheio todo ano troca de carro estão andando com carro zero e quando nós estamos andando a pé eu ando 8 quilômetros a pé para chegar na escola porque eu não tenho condição de pagar um ônibus gente então tem que andar para chegar lá eu chego esgotada eu pego uma panela para fazer 800 quilos de comida e as colegas não dão conta de rastar a panela sozinha nós não temos carrinho para colocar a panela para segurar a panela carrega nesse bracinho seco que vocês estão vendo e o Zema não reconhece o nosso diretor não reconhece a diretora não reconhece a diretora pede eu quero a melhor merenda para o professor o professor come manga, pera, laranja suco natural enquanto o meu aluno está comendo fruta podre na escola meu aluno está comendo o resto isso não é justo isso não é só o Zema não a direção da escola tem que tomar conta dessa história também agora eu vim reivindicar meu salário nós temos que reivindicar nosso salário nós temos que reivindicar é nosso piso que está abaixo sabe eu não tive eu não recebi minhas férias tirei 30 dias de férias e recebi 300 reais não é justo 300 reais não é salário para nós nós temos que receber é o piso salarial nós temos que receber nós temos que estar lotado de carteira assinada nós temos que ter carteira assinada nós temos que ser um cidadão registrado no governo não é só nós temos que ser só sindicalizados não nós temos que ser respeitados também pelo sindicato pelo governo de Minas Gerais pelos deputados de Minas Gerais você entendeu? por todos nós temos que ser respeitados nós somos só um número a mais isso não pode mais existir temos que exigir carteira assinada temos que resistir que o sindicato também nos apoie mais porque o sindicato às vezes esquece que nós existimos é a primeira vez então vamos lá luta gente vamos estar lá na fora e vamos falar para o Zema quem sabe só teremos mais representantes cadê os professores que não estão aqui nos apoiando? o professor falou isso tem medo eu tenho medo eu estou na Berlinda eu não posso ir com vocês nessa luta vai sozinho que aqui nós estamos praticamente sozinhos obrigada Maria das Dores pessoal pelo horário que nós combinamos nós vamos voltar para a mesa vamos ouvir a Denise coordenadora do Sindicato vamos ouvir o Fernando e vamos encaminhar porque faltam algumas pessoas de fato ainda estavam escritas mas pelo horário combinado e vocês tem manifestação à tarde não é? então vamos ouvir a Denise o Fernando e os encaminhamentos está bem? bom dia companheiras bom dia companheiros hoje é um dia histórico de fato queria cumprimentar todas vocês que tiveram coragem de ousar lutar de sair da cozinha de largar as vassouras os baldes e as panelas para lutar por um salário melhor para denunciar essa excrescência que é receber menos do que um salário mínimo então é muito bacana muito bacana e muito emblemático e aí eu queria começar dizendo porque algumas pessoas vieram perguntando por que não teve paralisação de todo mundo foi exatamente para vocês terem o protagonismo porque quando é todo mundo a gente se dilui mas quando são vocês por isso a toquinha por isso a toquinha para a gente entender que as ASBs e para a sociedade entender e para o governo entender que vocês são pessoas que vocês são trabalhadoras são profissionais estão todo dia na escola e são invisibilizadas pelo governo são invisibilizadas pelos gestores pelos superintendentes é por isso que hoje é o dia de paralisação das auxiliares do serviço da educação básica e dos auxiliares de serviço da educação básica então a escola de fato não pode funcionar e não pode funcionar sem vocês ela não funciona nós estamos recebendo aqui as mensagens a escola abriu mas dispensaram os meninos na hora do recreio é é a escola abriu mas tem escola pagando marmitex para os meninos não sei com que recurso porque a ousadia e a ousadia não a maluquice de ontem de contratar cozinheiras com o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino que é proibido fazer é proibido não deu certo e isso revela o que o gestor pensa a respeito da gente vocês não podem sair da cozinha vocês não podem se rebelar vocês não podem exigir e nós estamos dizendo que vocês podem sim que vocês podem e aí a batalha aqui gente não é pra receber o salário mínimo não a batalha aqui é pelo reajuste de 14.95 que o governo está devendo pra toda a educação desde janeiro de 2023 porque a situação só ficou dessa forma de vocês recebendo abaixo do salário mínimo porque o governo não cumpriu os reajustes dos anos anteriores do piso fixadas pelo MEC então a pauta aqui não é pra vocês receberem o salário mínimo a pauta que o Sindicute levou ao governo é o pagamento do reajuste de 14.95 pra todos os setores que compõem o quadro setorial da educação e aí vocês sairão desse patamar de receber menos do que o salário mínimo e por isso que a política do reajuste do piso é importante porque ela te leva a um patamar acima do salário mínimo mas tem uma outra coisa que também é importante nós fizemos aqui o governo já disse aqui na audiência já disse ao sindicato concurso público que vai sair agora esse ano não tem concurso para o cargo de auxiliar de serviço da educação básica que são 34 mil trabalhadoras sem vínculo com com vínculo precário com o estado isso tem que ser modificado sabe por quê porque na hora da luta quem foi quem foi efetivo sendo efetivo não é ameaçado de perder o contrato igual muitas foram para estar aqui hoje quando adoece não é ameaçado também e aí é por isso que a gente está aqui hoje e aí tem mais uma reflexão que eu gostaria de fazer nós enfrentamos muita coisa nesse último período vocês juntos pandemia onda roxa reposição cruel desumana da onda roxa repor um período que não tinha ninguém na escola que a escola estava vazia e vocês tiveram que fazer reposição de onda roxa apesar da luta do sindicato apesar da luta aqui da comissão de educação na assembleia vocês tiveram que fazer essa reposição asb contaminadas por covid às vezes três, quatro na mesma escola no mesmo turno a escola fechou por causa disso? deixou de ter merenda na escola por causa disso? pois é quem estava contaminado foi substituído? quem deu conta foi quem ficou na escola quem está dando conta agora com a epidemia de dengue de chikungunya também são vocês e a escola não fechou por causa disso vocês deram um jeito porque são comprometidas e ficaram com o trabalho sobrecarregado e aí só quando é paralisação que vem esse debate porque a paralisação é organização de trabalhador porque a gente teve na pandemia situações que a escola tinha sete asb contaminadas aqui na região metropolitana de belo horizonte ninguém discutiu que asb era essencial e que tinha que fechar a escola porque não tinha quem fizesse a merenda esse debate só apareceu agora porque é organização para lutar por melhores condições de trabalho para denunciar o vexame que é vocês estarem recebendo menos do que um salário mínimo aí para isso quando a pauta é essa aí todo mundo lembra que tem que ter merenda na escola obrigatoriamente ninguém discute quando o gás acaba quando a água acaba vocês sabem que a água acaba quando a luz acaba quando tem infestação de pombo na escola vocês tem que fazer comida assim mesmo quando entope o ralo dentro da cozinha que volta a água para dentro tem que fazer merenda assim mesmo não é? ninguém lembra disso só lembra disso quando vocês mulheres na sua maioria me perdoem os homens que também são asb mas eu vou fazer essa distinção aqui porque nós merecemos a maioria mulheres mulheres pretas como eu como muitas que estão aqui chefes de família que criam filhos que criam netos que ajudam os filhos que voltaram para casa por causa do desgoverno do Bolsonaro que gerou desemprego aí vocês não podem é isso que o governo está dizendo para vocês é isso que as superintendentes estão dizendo para vocês vocês não podem porque vocês são da cozinha vocês não podem porque vocês limpam o banheiro vocês não podem porque vocês são as serviçais da escola e nós estamos dizendo aqui hoje que não tem serviçal em escola estadual de Minas Gerais que não tem pessoas escravizadas nas escolas estaduais de Minas Gerais que não tem mulheres pretas acorrentadas à beira do fogão ou à beira do tanque ou à beira da pia do banheiro para cumprir o que é sinhás o que os senhorzinhos que parecem que estão no engenho querem fazer conosco e não tem tronco na escola também não então e nem chibata porque hoje foi o dia e muitos dias virão pela frente porque se não resolver essa situação do reajuste não acelerar o encaminhamento desse projeto nós vamos convocar e nós vamos debater uma greve de ASB nesse estado uma greve que aí nós vamos ver como é que vai fazer para comprar marmitex todo dia para os alunos como é que vai fazer para fazer pão com molho todos os dias para os meninos como é que vai fazer para usar o banheiro sem ter o devido a limpeza na escola então esse que é o recado que a gente vai dar aqui infelizmente todas as vezes infelizmente Fernando todas as vezes é você que vem então é você que vem ouvir tá bem então o recado é esse 30 de junho tá muito longe as pessoas estão passando necessidade a fome não espera quem tem fome tem pressa quem tá doente tem que comprar remédio tem pressa quem tem filho para criar tem pressa então é isso ou o governo acelera o encaminhamento desse projeto do 14.95 porque é 14.95 ou nós vamos levantar as ASBs desse estado e vamos parar o setor de ASB e nós queremos ver como é que a escola vai funcionar com essa categoria em greve é isso obrigada eu queria quero dizer que depois do almoço combinados agora tá gente presta todo mundo atenção que eu tô encerrando combina no final então depois que a deputada fizer os encaminhamentos a gente combina como é que vai ser depois do almoço obrigada obrigada Denise vou passar agora para essa audiência nós convidamos a CEPLAG que é a secretária de planejamento e gestão a secretaria de governo e a secretaria de educação eu queria fazer um pedido para que das próximas vezes quando a comissão de educação convidar as três secretarias venham as três secretarias porque as pautas que nós estamos tratando não são decisão específica ou exclusiva de uma secretaria a secretaria de educação está aqui mas a secretaria de governo e a secretaria de planejamento e gestão não estão isso faz diferença não é? primeiro é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa então não pode decidir quais as atividades institucionais da Assembleia a CGOV e a CEPLAG querem participar e quais elas não querem participar não é? é importante que a comissão e todos os seus convidados e convidadas sejam sempre respeitados com a presença das três secretarias então eu queria fazer essa solicitação ao governo do estado tem a obrigação de estar aqui no poder legislativo quando convidado tem muita gente que trabalha na CEPLAG tem muita gente que trabalha na CEPLAG na CEPLAG não podia vir uma pessoa de tanta gente que está lá não é? dos setores responsáveis da área de pagamento da área de pessoal eu não quero acreditar que de tanta gente que trabalha lá não poderia ter sido designada uma pessoa para sentar aqui conosco entender a realidade porque tantas pessoas convidaram o governador para trocar de lugar por um dia qual é o sentido disso? entenda a nossa realidade saiba como a gente vive porque quando a gente entende a realidade a gente se torna tem mais empatia e tem muitas vezes mais iniciativa de resolver as coisas não é? porque as coisas podem ser resolvidas não está difícil gente não está difícil as discussões feitas aqui não são do impossível são do mínimo do mínimo para ter dignidade numa área tão importante então eu queria deixar esse pedido Fernando e todo mundo do governo que com certeza a distância está acompanhando essa audiência para sempre vir as secretarias que são convidadas porque a gente sabe que a pauta não é específica de uma secretaria quando é a gente convida só a secretaria mas eu queria um pouquinho mais de respeito com a comissão de educação sempre que as secretarias convidadas venham todas venham todas a escuta é importante às vezes a gente escuta o que a gente não quer escutar faz parte da vida política faz parte do processo democrático nós sempre zelamos na comissão de educação ninguém é desrespeitado ninguém é interrompido nós inclusive já fizemos esse diálogo aqui porque geralmente quem vem o Fernando é uma exceção à regra porque geralmente quem vem são mulheres também das outras secretarias então a gente tem esse respeito de não interromper as pessoas mesmo quando a gente tem grandes divergências mas a gente é de uma área que a gente deseja para todos que é a área da educação então eu queria fazer esse pedido a segunda questão é o encaminhamento o Fernando eu vou passar a palavra para o Fernando que está aqui representando a secretaria de educação e também Fernando às vezes o governo faz assim coloca uma pessoa para representar todas as secretarias eu vou pedir para não fazer isso é importante as outras secretarias porque várias questões que nós estamos trabalhando aqui dependem das outras secretarias que se ausentaram da discussão então ter uma pessoa designada para sentar aqui escutar como nós estamos olha só teve gente de Unaí teve gente de Araçuaí Uberlândia Uberlândia quer dizer o pessoal viajou a noite inteira para estar aqui não pode sair da cidade administrativa e passar uma manhã com a gente não é? eu não vou começar a fazer chamada das cidades não porque aqui tem muitas cidades como eu disse não pode sair da cidade administrativa e passar uma manhã com a gente? pode que a nossa função nós que estamos em espaços públicos é a nossa função a escuta para fazer a melhor política no lugar que cada um está então eu quero reforçar isso depois eu quero fazer já um encaminhamento que antecede a fala do Fernando porque é um compromisso para a gente tentar afirmar aqui exatamente porque tem várias questões que não dependem só da secretaria questões que vão ser resolvidas a nossa solicitação é que com todas essas demandas trazidas em audiência que não são novas alguém lembrou aqui todo mundo que está na administração pública sabe disso porque faz a gestão disso todo dia o sindicato já levou as demandas ao governo então não há uma novidade a novidade é a centralidade da organização e da mobilização aqui então agora que a gente desta audiência que a gente faça os encaminhamentos eu estou eu estou me dispondo enquanto aqui da presença da comissão de educação procurar os demais líderes do governo da casa para a gente sentar com os líderes do governo chamar a CEPLAG SEGOV Secretaria de Educação e tratarmos dessa pauta e o SINDIUT porque também a gente não substitui o sindicato nossa atuação aqui ela é importante enquanto comissão mas a gente não pode substituir o sindicato porque aí tem aí é muito errado mudam os papéis e a gente se enfraquece porque o parlamento não substitui a organização da classe trabalhadora nós nos somamos a luta e a fortalecemos mas nós não podemos substituí-la porque se nós substituímos nós a enfraquecemos nós não nos fortalecemos com essa substituição então com o SINDIUT e a gente sente na mesa de negociação uma mesa com a presença do poder legislativo para tratar dessas questões porque tem como resolver tem como avançar tem coisas que são de curto prazo de médio prazo e de longo prazo então queria Fernando antes de passar a palavra já propor este encaminhamento porque aqui não é uma paralisação acho que esse é um outro aspecto importante não é nossa paramos agora tudo voltou ao normal eu entendi que com esse dia estadual de luta das auxiliares de serviço vocês iniciaram um processo de mobilização que dará sequência não é? então dessa vez foi uma paralisação de um dia notificada pelo SINDIUT me permitam fazer essa observação porque eu já fui dirigente sindical então sei um pouquinho a dinâmica quando o SINDIUT notifica o governo com antecedência determinada por lei todos estão resguardados na paralisação tanto é que o governo ele faz o encaminhamento imagino que tenha sido feito a indicação de qual é o código que tem que estar no dia de hoje o código do dia de hoje ele não é a falta comum é a confirmação não é e não pode não é gente não é porque o governo encaminha um código é um código específico de uma paralisação de greve de 24 horas de paralisação então é muito importante que o sindicato que faz essa representação ele cuidou da paralisação do dia de hoje não é? então ele cuida de fazer essa fala e essa negociação coletiva então se alguém dentro da escola disser para vocês diferente está mentindo se alguém orientar diferente está agindo de má fé dentro da escola ou da superintendência ou de qualquer whatsapp esse mundo do whatsapp o povo faz gestão pública pelo whatsapp está mentindo então sempre eu guardava sempre comigo quando falam alguma coisa com a gente perguntar onde está escrito porque na administração pública não é vontade pessoal você tem um princípio que é o princípio da legalidade então todo ato da administração pública tem que estar amparado por alguma norma por alguma legislação e a segunda regrinha que eu sempre levei comigo e sempre me ajudou você pode colocar isso no papel para mim? some gente muita coisa some quando você pede para a pessoa registrar aquilo que ela está dando o comando não é? auxiliar de serviços é tão importante e necessário e deve ter o tratamento com o mesmo respeito de todos os cargos da escola é preciso também verificar Fernando essa mania que se tem na escola de dar um jeitinho porque a gente gosta tanto e tem tanto compromisso com a educação que a gente vai dando um jeitinho para tudo ficar bem mas a administração pública você não pode assumir funções que não são suas não é? porque se tem hoje uma professora cuidando da alimentação escolar de uma criança e der um problema quem vai responder por isso? uma pessoa que não tem a função de cuidar da alimentação escolar vai responder por algum eventual problema eu estou nos casos hipotéticos porque da mesma forma um auxiliar de serviços que não tem a função de professora se entrar em uma sala de aula para substituir a professora e der alguma questão que precisa de algum encaminhamento quem vai se responsabilizar por isso na administração pública a gente não pode sair substituindo as outras pessoas que são funções completamente diferentes nós temos parar com essa mania de dar jeitinho para que tudo permaneça como está e nesse caso a gente tem que aprender a respeitar a outra pessoa porque se tem algum colega da educação que substituiu um auxiliar de serviços hoje desrespeitou esse auxiliar de serviços além de outras ilegalidades porque o que você fez foi ajudar o governo para invisibilizar a luta das auxiliárias de serviços então vamos aprender a respeitar a luta de cada pessoa eu particularmente eu vou também dar uma opinião não sei se eu posso mas eu vou dar assim mesmo que eu que estou presidindo essa audiência ter presidenta deve servir para alguma coisa nesse caso para poder dar minha opinião achei a tática inteligentíssima do sindicato porque quando é uma mobilização geral todas as pautas se diluem numa pauta única que é muito importante quando você faz uma mobilização específica você dá visibilidade àquela pauta específica não somos nós que temos que nos preocupar como que o governo vai fazer com a ausência do profissional na escola eu vi isso um pouco porque a gente se preocupa tanto com a educação a gente tem tanto compromisso com a educação que eu vi algumas pessoas questionando isso mas as auxiliares não estão e aí o professor está na escola e aí como é que fica tudo isso a gente está resolvendo um problema do governo porque quando o governo não quer que uma paralisação aconteça ele é comunicado com 48 ou 72 horas de antecedência então quando o governo quer evitar uma paralisação o que ele faz assim que convocado sindicato vamos reunir qual é a pauta o que vocês querem você tem mecanismos de impedir uma paralisação agindo pela negociação então sempre é possível é a mesma coisa de greve gente a greve ela acontece como os outros instrumentos de negociação mediação pedir lutar todos já foram feitos e não deram não deram resultado então quando o governo não quer o governo não quer uma nova paralisação de ASB se o governo não quiser uma nova paralisação porque depois que a gente a gente conhece a força coletiva viu Fernando fica difícil parar falo por experiência de quem já foi dirigente sindical porque o sindicato não manda nas pessoas esse também é um outro erro assim como o deputado não manda nas pessoas porque isso é é desrespeitar as pessoas como se elas não soubessem da sua condição dos seus problemas eu sempre aprendi isso na luta sindical as pessoas vêm para a luta quando elas identificam a necessidade da luta tarefa do sindicato é sempre chamar mas as pessoas vêm ou não porque que a adesão hoje está aí superior a 80 90% da maior parte do estado deve ter cidades com 100% porque as pessoas entenderam a necessidade da luta são elas que fazem a luta o sindicato só dirige coordena mas a decisão ela é sempre da categoria então o dia de hoje demonstrou que as auxiliares sabem muito bem a pauta que elas querem e se mobilizaram para isso então se o governo não quer uma nova paralisação de ASB o que ele vai fazer no próximo período ele vai resolver os problemas para não precisar de outra audiência gigante como essa para não precisar de outra paralisação que pode ser de 24 48 horas sabe-se lá de quantas horas não é porque comprar a marmita para um dia mas aí o governo vai ter que comprar a marmita para dois dias para três dias não é que o direito de paralisação as categorias tem e me doeu muito eu ainda quero fazer essa observação o tanto que nós batalhamos junto ao governo porque tem questões que são simples vocês querem ver onda roxa onda roxa o sindicato batalhou eu aqui foi na legislatura passada pedi para a secretária de educação era um memorando gente obrigou os auxiliares de serviço a trabalhar por meses oito horas quem está aqui tem trabalho extra porque ninguém vive com o salário que é pago já é cuidadora vende vende não quer falar os nomes vamos fazer propaganda mas faz vendas de produtos de cosméticos de semijóias é manicure é cabeleireiro é faxineira é muita coisa não pode ter outro cargo público porque o cargo de ASB não permite acúmulo então tem gente aqui que tem magistério tem gente que tem curso superior e não consegue um outro cargo na rede pública a maioria é mulher a maioria que está aqui é a rimo de família porque com a crise econômica do último período todo mundo volta para a casa da mãe então na casa da mãe tem a mãe tem o neto tem o filho todo mundo que vive com salário dá auxiliar de serviço que portanto faz uma jornada extra aí com tudo isso o governo impôs por meses oito horas por dia o tanto que a gente batalhou aqui sabe Macaé para o governo abrir mão desse memorando porque foi só uma punição a onda roxa foi o período pior da pandemia a escola tinha que fechar aí depois puniu a ASB porque a escola teve que fechar por causa da pandemia covid-19 pedir para a secretaria de educação pedir para a secretária de planejamento pedir para o secretário de governo pedir para todo mundo fizemos uma emenda num projeto que está aqui que foi aprovado é uma lei a garantia da anistia mas demorou demais porque o partido novo do governador obstruiu não deixou que esse projeto fosse votado rápido porque assim a gente tem como atrasar a votação aqui então enfim tem como resolver se tiver vontade política do governo para tratar as questões que foram trazidas aqui meu pedido de encaminhamento é esse para o governo do estado de modo que a gente tenha aí condições de atender as questões e já me comprometendo Denise todos os que fizeram compuseram a mesa aí nós vamos esperar por volta de um mês para ver como é que vai se desenvolver caso seja necessário a gente faz uma nova audiência mas se for necessário a comissão de educação fazer uma nova audiência eu vou fazer um convite para a gente fazer o varal dos contra-cheques aqui nessa casa para todos os deputados verem como está a vida das auxiliares de serviço da educação básica nós vamos fazer um varal aqui de fora a fora aí dessa assembleia toda aqui nós vamos trazer os contra-cheques para mostrar para as pessoas a vergonha das condições de salário o desconto do INSS o salário inferior ao salário mínimo nós temos que resolver esses problemas por fim eu vou passar para as considerações do Fernando bem gente bom dia boa tarde agradecer a comissão de educação para a gente fazer o debate deputada colocou realmente eu estou representando aqui o secretário de estado de educação e vou colocar aqui após escutar a explanação de todos eu vou dividir a minha fala em alguns pontos que foram colocados aqui a discussão do salário a discussão do concurso alguns pontos sobre o INSS que foi posto aqui a discussão da alimentação da escola e do Vale Transporte em alguma medida da condição de trabalho também do Vale Refeição exatamente sobre a alimentação como um todo eu vou buscar durante a minha fala elucidar aqui naquilo que for possível bem primeiramente o salário acho que não não é colocado aqui né 1.242 e 31 o governo do estado inclusive nessa casa já colocou que vai encaminhar projetos de lei de forma a cumprir o piso salarial e a remuneração do auxiliar do ASB vai para 1.402 e 82 portanto acima do salário mínimo apesar do projeto de lei não ter sido encaminhado para essa casa ele será encaminhado e será encaminhado com os efeitos deles retroativos a janeiro de 2023 ou seja durante todo o ano de 2023 o salário a ser pago será acima de um salário mínimo para carga horária de 30 horas semanais do ASB então a distorção que está ocorrendo hoje o governo do estado já se comprometeu a encaminhar o projeto de lei e nesse projeto de lei a gente vai fazer a recomposição de forma a pagar acima do salário mínimo que é a principal reivindicação de vocês aqui então já queria deixar isso muito bem elucidado a todos vocês a gente tem a gente aguarda do ponto de vista de encaminhamento da secretaria de estado de planejamento e gestão o encaminhamento do projeto de lei no mês ainda no mês de junho vira esse encaminhamento e a gente conta com essa casa para aprovação o mais célebre possível desse projeto de lei de forma a cumprir o piso salarial proporcional para a carreira de magistério bem o segundo ponto que em relação ao concurso em partes a minha fala já é contemplada pela fala da deputada Macaé que a gente realmente tem uma complexidade para a execução desse concurso não é de hoje o governo do estado não quer que ocorra o que ocorreu em 2002 que se pague a taxa de inscrição e depois o concurso não seja homologado e a taxa de inscrição como vai de uma forma então a gente está tomando esse cuidado para poder fazer a discussão de como se executa o concurso público dentro dos regimentos legais do estatuto do servidor então a gente está fazendo essa discussão de forma que a gente consiga realmente conseguir refletir no concurso as atividades que são desenvolvidas e previstas na carreira de ASB em relação ao NSS que também foi uma fala muito constante aqui eu afirmo salvo me engano eu já afirmei em outras audiências públicas mas afirmo aqui novamente o governo do estado tem pagado o NSS de forma regular o que tem ocorrido é que o sistema é social do governo federal o sistema do NSS não tem conseguido fazer a leitura dessa carga desse pagamento e aí gente é importante a gente ter essa devolutiva do governo até para os próximos encaminhamentos então vou devolver a fala do Fernando porque aí da fala dele eu já fiz uma proposta de encaminhamento aqui para a gente dar sequência a todas as demandas que foram trazidas aqui Fernando então eu volto a colocar aqui que ele está sendo feito exatamente por essa dificuldade de integração entre o sistema do NSS e a nossa base de dados do governo estadual a gente tem tido esse realmente um contratempo que acaba fazendo com que o servidor tenha que fazer essa informação de forma individualizada e não de cômpito global e aí deputada Beatriz eu aproveito aqui essa comissão talvez a gente fazemos essa discussão junto ao NSS do porquê que a gente não está conseguindo fazer essa migração automática dos dados uma vez que o Estado tem sido regular no pagamento do NSS então não é uma questão de não pagamento é uma questão sistêmica que inclusive envolve o próprio INSS e aí a gente pode pensar em fazer uma discussão nesse sentido bem em relação ao vale alimentação que eu acho que é o outro ponto colocado aqui também e aí eu vou só pegar aqui exatamente as os artigos aqui das respectivas legislações para que eu não faça nenhuma informação equivocada então exatamente com o texto da lei a lei 21.710 de 2015 em seu artigo 30 eu não vou conseguir aqui porque eu não encontrei aqui a lei 21.710 acho que eu não abri ela aqui mas a lei 21.730 isso achei aqui no seu artigo 30 deixa bem claro o Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam nas escolas estaduais tá então está posto isto não há uma discussão isso está posto em lei uma lei de 2015 então se está tendo algum tipo de incongruência dentro das escolas podem e aí eu vou utilizar da fala da deputada Beatriz aqui está escrito artigo 30 o Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam nas escolas estaduais então vocês têm direito a alimentação está posto em lei não estou falando está posto em lei nesse sentido eu acho que eu contemplo a fala em relação à alimentação tá eu termino e aí em relação a esse sentido do vale alimentação é a lei 22.257 de 2016 tá coloca que será concedido realmente o vale alimentação mas deixa claro que não se pode pagar para aqueles servidores que recebem algum tipo né exclui-se desse o benefício a lei 10.745 exclui-se no parágrafo único que trata sobre isso exclui-se deste artigo o servidor que no local de trabalho faça jus a refeição gratuita ou subsidiada então a gente tem um impedimento legal nesse sentido em relação a um vale transporte que também foi um colocado a gente tem um decreto estadual que fala a respeito da do direito ao vale transporte são para todos os servidores né que estão em exercício que entregam a região metropolitana de Belo Horizonte região metropolitana do Vale do Aço e municípios com mais de 100 mil habitantes então tem uma legislação também que coloca quando é que se tem de receber o vale transporte alguns pontos que foram colocados aqui também da dificuldade de acesso a material por parte das ASBs né então material de limpeza realmente para poder fazer isso o governo do estado repassa via caixa escolar a todas as escolas recursos para que tenham esses materiais disponíveis e aí eu solicito né que possam entrar em contato com os diretores das escolas porque se esse material não está chegando não é por falta de recurso disponibilizado todas as escolas todas as 3.656 isso porque a gente repassa o recurso via caixa escolar cabendo ao diretor da escola fazer a gestão desse recurso cabe ao diretor da escola fazer a gestão desse recurso e de forma a oferecer equipamentos e condições de trabalho para os auxiliares então todas as escolas tem isso e aí eu vou encaminhar pessoal nós vamos esperar o Fernando vai finalizar porque sobre esses dois pontos eu vou propondo um encaminhamento aqui também tá bem então por fim nessa questão eu elucido uma boa parte do que foi colocado aqui e atendendo ao pedido da deputada eu posso falar aqui em nome do secretário Igor apenas a gente se coloca à disposição para fazer esse debate em conjunto tá assim como a gente tem reunido se não me engano não é Denise mensalmente a gente já tem se reunido com o sindicato mas a gente ter na Assembleia Legislativa parceira nessa discussão é super vado a gente coloca à disposição muito obrigado eu acho que desse ponto então nós vamos fazer alguns encaminhamentos finais então gente porque é muito importante porque se as pessoas vão perguntar amanhã ah mas o que que deu a paralisação né aqueles que geralmente não concordam com ela é como se parar não resolvesse nada não é como a gente já sabe então é importante que essa paralisação ela além da visibilidade além da luta porque ainda tem manifestação ela abriu um processo importante né pela pressão para a gente fazer encaminhamentos e discussões aqui então eu vou procurar os líderes do governo aqui na casa para a gente fazer o agendamento dessa reunião o que não impede que o governo faça suas tratativas direto com o sindicato que é quem representa a categoria nós da comissão da assembleia nós vamos ser mediadores desse processo a gente não pode substituir o sindicato então esse é um primeiro encaminhamento é um primeiro encaminhamento segundo encaminhamento esse encaminhamento é para quê? para todas as questões gerais que nós trouxemos aqui desde a questão lá na carteira de coletor de lixo a questão de receber menos que o salário mínimo porque Fernando nós achamos uma posição da GE a posição da GE é disso que o que está sendo praticado não pode acontecer não pode ter pagamento inferior a salário mínimo não é? e o tempo inteiro o governo argumentando que era por causa da jornada de seis horas não pode a posição da advocacia geral do estado sobre isso além de enfim além da própria constituição que garante o salário mínimo por um motivo não é gente? salário mínimo é mínimo para um motivo então nós vamos tratar dessas questões mas nada impede que o processo aconteça sim de útil com o governo do estado que é o lugar mais legítimo para que isso aconteça primeiro encaminhamento segundo encaminhamento eu vou abrir dois eu só posso fazer isso via link gente que aqueles links que a gente preenche determinada informação eu vou abrir dois e deixar aí disponível nos próximos 30 dias para dois pontos sobre proibição de alimentação na escola e sobre a falta de equipamentos de trabalho ou de segurança para que onde esteja eventualmente acontecendo porque se foi dito que foi dito aqui está acontecendo ninguém vem aqui com uma informação que não é real então onde a proibição de alimentar na escola aí vocês vão dizer a escola turno e onde não tem equipamentos de trabalho adequados ou de segurança os EPIs para o trabalho então vocês vão identificar nós vamos relacionar não os nomes das pessoas mas as escolas que nós identificarmos com esses problemas para fazer as tratativas junto ao governo para resolver tá bem então nós vamos abrir esse link vai ficar aí 30 dias para na medida que os problemas acontecerem a gente fazer os encaminhamentos necessários tá bem o por fim Fernando trouxe alguns esclarecimentos da legislação então Fernando a gente tem alternativas para as restrições que a legislação estabelece até porque a gente tá na assembleia legislativa que é o lugar que faz não é? que legisla então nós estamos no lugar certo para avançar nos direitos que foram trazidos aqui quando a legislação estadual traz alguma restrição vocês receberam uma carta minha durante essa audiência se vocês quiserem pegá-la porque aqui ela nos ajuda em alguns encaminhamentos nem era um objetivo o objetivo era só era boas-vindas mas vai acabar ajudando nessa intervenção que o Fernando acabou de fazer porque nessa carta eu listo algumas são na verdade o total são nove mas a carta de vocês vão ter sete mas eu vou falar dos nove as principais demandas que nós já estamos tentando batalhar que tramite aqui na assembleia mas eu vou dizer para vocês um segredo vai deixar de ser segredo que nós estamos falando aqui ao vivo na TV o deputado sozinho muitas vezes não consegue fazer com que seu projeto avance principalmente se sofre resistência de algum grupo no caso de algum setor no caso é o governo então é preciso sempre uma pressão de fora para dentro para que algumas pautas aqui avancem então é importante isso nem todas nós conseguimos avançar no tempo que nós queríamos então vocês podem ajudar em táticas de pressão o primeiro ponto que está aí é a garantia do abono de faltas para a onda roxa eu lamento muito que tem que ter sido necessário uma lei para fazer um abono de algo que era meramente administrativo no 21 de abril eu encontrei com as auxiliares de serviço de uma escola de juiz de fora que tiveram um ponto cortado e a gente tem abono então eu estou encaminhando Fernando eu vou encaminhar com cópia para o secretário a solicitação de que isso seja revertido o dinheiro tem que ser devolvido e esse corte tem que sair da vida funcional das pessoas ninguém pode ter corte ponto por causa da onda roxa a lei onde isso está escrito está aí onde está eu pus toda a lei que é a 24.259 vou eu estou mandando também para a superintendência regional de ensino de juiz de fora essa solicitação está bem aí vem alguns projetos projeto de lei 398 de 2023 que trata do adicional de insalubre nós propusemos isso porque sim a função de vocês se enquadra no direito de receber adicional de insalubridade não sou eu que estou dizendo isso já é um posicionamento pacificado do judiciário e a legislação precisa se adequar aquilo que o judiciário já disse em definitivo então por isso esse projeto de lei da insalubridade depois a questão nós apresentamos um projeto que o dever de apresentá-lo é do governo não é de deputado mas nós apresentamos para fazer a pressão que é alterar a lei estadual que se eu não me engano é de 2011 para que na lei estadual ninguém possa receber menos do que um salário mínimo de vencimento básico mas não precisaria dessa lei se o governo cumprisse a constituição e o posicionamento da própria advocacia geral do estado que já diz isso mas nós temos a lei do salário mínimo no estado a questão do INSS do coletor de lixo domiciliar nós já solicitamos ao governo eu vou te pedir Fernando para o governo me responder formalmente porque isso foi encaminhado ao governador está bem para nós resolvermos isso e nós vamos tratar na reunião aqui na assembleia a questão do INSS eu também vou pedir que o governo diga isso que você me disse por escrito porque eu já pedi eu já encaminhei ao governador essa solicitação e a gente não tem ela por escrito salvo se eu tiver chegado por agora no gabinete então a gente quer por escrito até porque para que a gente possa resolver porque senão fica um disse me disse não fala uma coisa outro fala outra não põe no escrito porque eu fiz o questionamento formal encaminhado diretamente ao governador do estado o ponto 6 aí documento que está com vocês é a questão do auxílio e transporte exatamente respondendo a questão que o Fernando trouxe o auxílio e transporte independente da remuneração independente do local de trabalho é preciso que seja garantido o auxílio e transporte às pessoas que não tem essa restrição como é no caso do estado hoje pela legislação a questão não tem a ver especificamente com as auxiliares mas tem a ver com o nosso direito à cultura e ao lazer que é autorizando o estado a praticar meia entrada para espetáculos musicais exposições de arte enfim manifestações culturais achei que valia a pena colocar aqui porque a gente merece ser feliz e o direito à cultura é um direito e o ponto 8 e 9 que não está na cartinha de vocês se vocês quiserem anotar o projeto de lei um é o 3.495 de 2022 do Vale Alimentação porque a gente também tem um projeto de lei autorizativo para que os profissionais recebam o auxílio alimentação o que vai incluir os profissionais que estão na escola e o ponto 9 que também não está aí na cartinha de vocês então se vocês quiserem anotar é o projeto de lei complementar número 1 de 2019 que eu considero esse um dos mais importantes inclusive que é o direito do auxiliar de serviço todo contratado temporário mas o auxiliar de serviço ou continuar com o direito ao IPSENG depois que se aposenta pelo INSS que todo mundo perde não é? mas esse não está na cartinha então anota aí é o PLC01 de 2019 onde eu consulto tudo isso Beatriz? site da Assembleia só lá na aba é atividade é atividade parlamentar vai no projeto de lei põe um numerozinho que vocês dão opinião sobre ele fala se esses projetos são importantes ou não ajuda a gente a que esses projetos tramitem aqui dentro vamos isso aqui resolve muita coisa que o Fernando falou não resolve? resolve a vida da gente está muito aqui então queria com essa fizemos até uma prestação de contas aqui da pauta das ASBs na Assembleia também posso finalizar? posso finalizar? estou consultando aqui a gente vai finalizar para vocês se organizarem mas eu queria primeiro pedir ao pessoal aqui da Polícia Legislativa se a nossa saída pode ser por aí ver se o pessoal tem que dar a volta porque pode ser? pode então quando a gente terminar a gente vai sair direto aqui para a área externa porque a gente vai fazer uma foto com os deputados com todo mundo para marcar esse momento e aí vocês têm uma parte do período da tarde que a Denise vai orientar agora não é isso? está bem está bem então nós depois da foto nós fazemos faremos um intervalo para o almoço e nós vamos combinar o horário 14h40 14h40 15h 15h no caminhão da CUT que está já estacionado aqui onde estava colocado o café que a gente vai se organizar para sair manifestação para contar para o povo de Belo Horizonte quem são essas mulheres com essas toquinhas e nós vamos fazer com o compromisso de ser mais ágil para que vocês consigam ir embora para retornar porque amanhã todo mundo vai ter que retornar para a escola então é isso 15h ali no caminhão da CUT para a gente organizar a manifestação e agora a foto eu quero só eu quero só nos justificar que às vezes a gente não consegue fazer a caminhada com vocês porque é dia de plenário aqui está bem a gente tem que ir no plenário tem que marcar presença e nós três aqui somos muito cachias nesse processo a gente está no plenário porque eu nunca esqueço da imagem de quando a gente precisava conversar que a gente encontrava plenário vazio então nós nós sempre estamos lá para cumprir a nossa obrigação enquanto deputada então caso vocês não nos vejam na manifestação é por isso está bem então nós vamos nos deslocando e organizando pegando as faixas cartazes gratidão por esse processo importantíssimo se nada se resolver a gente se vê em um mês nós vamos fazer outra audiência aqui com o varal dos contra-cheques é o nosso compromisso vamos lá cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 9h30 com a finalidade de debater os impactos do novo ensino médio para a comunidade escolar e a necessidade da sua imediata revogação determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos pessoal vamos lá para a gente tirar a foto e dar tempo de vocês almoçarem nós vamos descer nós vamos para lá também nós vamos para lá